A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Enquanto eles estão se curando Se tacando um band-aid lá Eu vou ficar de olho Pra ver se não aparece nenhum outro inimigo Ou alguém tentando pegar a gente Tipo Vocês olhando aqui pro mapa De campantharia Vocês vão ver que vocês estão numa posição bastante privilegiada Pra observar a cidade Tem uma Um pequena elevação aqui na cidade E o oblíquo de isolador fica bem aqui Então vocês estão bem nessa elevação aí Vocês conseguem ter uma visão bastante boa Da cidade como um todo E vocês começam a ouvir Lá na cidade Guitaria, vocês vêm uma casa pegando fogo E parece que tá tendo alguma movimentação estranha Lá na cidade, lá longe Nossa galera não foi? Não deveria ser porque eles estavam aqui perto Mas quem mais ia ter interesse em destruir a cidade? Um tipo Os Os outros bichinhos lá, como é que é o nome deles? Ah sim Pode ser duas coisas Pode ser a galera tentando se juntar Pra tomar de vez o abrigo dos dolorosos E o Nivellinder consequentemente Ou pode ser A cidade A parte da cidade que apoiava o Nivellinder Começando a dar problema aqui e resolveu ir pra cima da gente Ou pode ser o Forest Tower Ou pode ser o Forest Tower Pode ser o Forest Tower Não sei Tem estabelecimentos pegando fogo Caio Caio? Casas basicamente Tem casas pegando fogo Estabelecimentos, talvez Vocês não conseguem Você pode riscar pra gente no mapa mais ou menos onde está a área? O que está pegando fogo exatamente? Vocês estão vendo um pequeno fogo aqui Sei lá Cadê o Free O desenho livre? Tá aqui Uma casa perdida ali E tipo Dá alguns minutos pra vocês E vocês veem né A pequena unidade de vocês Com os 20 homens Liberados pelo grande Sargento Ruelos E eles vão marchando aí em direção à entrada de Cantaria Na entrada do Zoroz E a gente tem você lá na frente Senhor! É Joseph Ruelos, tá? Joseph Ruelos É É Joseph Ruelos Joseph Ruelos Mais respeito E eles chegam aí na entrada Bate continência Senhoras Senhoras Ah Ah Ok Ah Ah Tá Ricardo, você pode mudar pra outra Outro mapa Eu preciso Eu preciso começar A espetar O O Elion com a varinha Beleza Pronto Vocês estão aqui Ah Eu sei que você mudou o mapa Eu fico cego Beleza, vamos lá Ele Fala quando parar de doer Ok Parou, né? Falou E aí Como é que tá? Tá doendo ainda? Eu tô um pouco melhor Cacete Agora Agora que tá bom Agora já acostumou a ele Faltou exatamente um de vida Não um gás, só varinha Ah, então Tô Tô pulando mais mil Golmino Um Como terra Qualquer coisa Tô me curando Ternas Ternas Galhos Como é que vocês estão? Ah Eu tomei um golpe Não é muito Perigoso Deixa eu ver Quanto que eu tô Alguém viu se o Dalek tá machucado? Numa escala de 0 a 64 eu diria um 50 Ah, tipo Um channel eu acho que já deve resolver a gente Eu não tô dando channel, cacete Tô guardando channel Cura três aí, Teros Cara, não Cura esses três de mim Mais um Teros Eu não ingerei Cacete Caralho Eu troquei com a varinha de Finger of Death The Living Ups Bom Se a gente for demorar bastante Acho que o Darkman já foi Então Sim, provavelmente a A gente vai demorar assim Então Esse aqui vai no Dalek Uau Eu precisava de três só Obrigado E mais um no Feras Que bom, Angé Beleza Beleza Gente Ah, o Elo chegou né? Uhum Sim Ele chegou aí e tá ele e tipo Os gente homens Aí na sua frente aí Quentando continência Bota eles aí Eu não tenho As unidades deles Ah, Fox, o que que a gente faz agora? A gente é pela porta da frente né? Manda os Ruelas na frente ou... Ou a gente vai? É uma boa pergunta A boa pergunta Os caras aqui Eu quero parar aqui Um pouco Por ele? Como é que tá... Como é que é a frente do prédio? Tem janela? Cara, isso aqui Tipo, tá muito mais pra uma... Posso dizer Pra um forte militar mesmo Do que pra uma igreja No segundo andar tem alguma janela sim Mas nada muito... Grande, sabe? No segundo andar tem No segundo andar Ah... Dalek Porta Eu vou até lá Ver se tem uma mamadilha Ou tento observar Se tem alguém esperando a gente Muito fedido lá atrás Se tiver uma mamadilha Eu vou tentar abrir Ah, eu vou tirar essa tocha Que tá aqui perto, tá? Beleza Ah... Só um segundo Cara... Ah... O portão Ele aparentemente Ele tá fechado Mas não tá Barrado igual o portão da entrada Lá na frente Tava barrado pra caramba Aham... Você acha que com um pouco de esforço Você consegue abrir ele sim, sabe? Esforço? Deserve o device? Esforço, força Esforço, deserve o device Ficar aí Tramando As dupladiças Tá Eu só checo Se tem uma mamadilha Antes de me espetar Ou me fuder Você olha pra porta Dá uma boa cheirada Assim, olha os lados Parece que a porta está ok Exato Parece que não tem nada demais nela Eu vou gastar um tempo aqui Eu acho, não sei E você basicamente Arromba O cadeado Ok Caio, eu vou precisar dos teus E minha intenção é usar alguns daqueles homens Você precisa de algum tempo pra se preparar Você vai usar eles pra que exatamente? Pra mandar aí na frente? Mandar aí na frente Pros lados Se dividirem É, eu acho que ele vai dar um storm É que a única maneira de entrar é por essa porta mesmo Tipo, menos que eles vão escalar Para lá Eu acho que foi o que o Max falou Vai mandar todo mundo por aqui 20 negros Se for que eu entendi É, então é mais ou menos essa a ideia Beleza 20 negros em cima Você sabe que eles são CR1, né? Não tem problema O importante é que Eles podem impedir que a gente não seja pego de surpresa E se a Fireball for em alguém, vem neles Não, não só isso Eles permitem que o Dalek dê Sneak attack Sneak attacks Cara, são 20 pessoas pra você dar flunk Cadê eles? Tem que contar o cover contra armas de distância Também Ah, Imperial Guard Não Os tokens zoaram, né? Sim Não, os tokens zoaram, né? Não funciona mais o negócio de token numerado Não? Não Não O script parou de funcionar Eu fiz o outro que funcionou parecido Mas ele não automático Como antigamente era Que dá só jogar e fazia, sabe? Você tem que selecionar os tokens e colocar números neles Também ajuda Se eu vou ouvir te ajudar Peraí Vamos, Rovind Caio, é só pra confirmar também depois Tipo, tem um cara chamado Open aqui na frente com o avatar do Nivellinder, é isso mesmo? É, ele mesmo Mas aqui é Open do Nivellinder, não é? Sim Ah tá, ok Tá, tipo, só pra avisar Tipo, eu abro a porta Imagino que a galera já vai começar entrando E nesse que eles Começam a ter multidor Espera aí que eu vou descrever a cena Espera aí que eu vou descrever a cena Ah, beleza Imagino que tipo, o cara tá lá Mão imponente Querendo falar alguma coisa Aí de repente chega uma onda em cima dele A gente tá esperando o Caio voltar Now loading Pronto É isso A Cinemagic tem uns glitches, ela demora pra carregar Beleza A gente tem que carregar o jogo inteiro antes e depois os loads são mesplidos É É Coloquei uns 6 carinhas aí Coloco mais Bem É que o problema é que o galera que fez o jogo não pensou Mas colocaram 20 caras aqui pra renderizar É Vocês abrem a porta E assim que vocês abrem a porta Estão basicamente no nartex da igreja As paredes desta câmera expansiva As paredes desta câmera expansiva estão cobertas com afrescos elaborados retratando os mais heróicos conflitos de Omedai Incluindo a cruzada brilhante, a salvação de Cantaria e o teste da Starstone Existentes pilares de pedra estão cobertos com textos entalhados, ordeiramente espaçados ao longo das paredes E no meio do nartex aí da igreja, vocês veem ninguém menos que Opian Neverlindor O clérigo da cidade Ele tá segurando a espada, tipo, com a mão na espada, assim, sabe? Por que querem invadir nesta igreja? Por que querem acabar com a paz de Cantaria? Que são vocês o que querem? Homens é nosso Eu não tô aqui pra conversar com ele Beleza Eles entram aqui E assim que eles se aproximam do indivíduo, eles disparam na frente E guardam as armas deles Eita Como ousam adentrar na casa de Omedai Com hostilidades Se querem algo, vamos conversar Cessem de uma vez as hostilidades Não, eu acho que é alguma coisa pior que isso E eles olham assim, param assim Não podemos atacá-lo Não podemos fazer isso Não podemos praticar um ato de violência aqui dentro As pessoas tão meio olhando assim, sem direito Posso fazer um teste? Pode Médico Missile Eu acho que ele tá com Sanctuary, gente É, pode ser Beleza Você vai jogar o Magic Missile ali, né? Pode jogar E Leon, faz um pouco de dinheiro, por favor Will? Ok Uhum Deixa eu ver Beleza E Leon Você Aponta os dedos pra lá Começa a pronunciar palavras arcanas E dispara Né? A sua A sua Seu Inssil Mágico Gord, Dascik Beakil Sariv Shotleg Tchuuu Bate nele, assim explode E tipo, cara, ele, se você vier batendo nisso nele, dando aquela pequena explosão do Magic Messiah, né Mas ele continua impassível, basicamente Ah, pera aí que não rolou o dano, né, ou nem precisa Pode rolar, pode rolar Ele causou dano, mas ele continua impassível Tá E eu grito pros soldados, é assim que se faz Ah, Kai, eu consigo entrar e me esconder atrás de um dos pilares? Consegue Eu olho pro Fox e charge Charge Não consegue, tem muita gente na frente Exato Vai conversar com ele que nem seu negócio com os outros Teras, assim que você põe um pé na frente da igreja, cara, você não consegue Tipo, é, sabe, o Nivindro tá numa posição assim tão imponente, tão assim, aberto ao diálogo Apesar dessa posição principal dele que você não consegue fazer nada que machuque ele nesse momento Você não consegue fazer nada que vai machucar ele Você não consegue, tipo, sacar o seu martelo e bater nele Eu consigo sair da igreja? Consegue Eu saio, assim, tipo, meio estupefato, assim Tem alguma proteção nesse lugar muito forte É, beleza Eu dou uns passos pra trás e falo, não quero ficar bonzinho Meu Deus do céu, Caio, entrei Sou Dalek, abra um caminho Aí ele sai da sua frente O Dalek ninguém tá vendo, mas ele tá rosnando lá atrás Na verdade não, você tá bonzinho também Eu tô bonzinho, como assim, o Dalek é bonzinho? Você tá, você tá com a linguinha de fora, cara O Pio fala, quem é, quem é você? Por que você tá fazendo isso com a minha igreja? Com o meu povo? Com a Cantária? Eu ativo o desgais e sorrio Isso, responde sua pergunta Só um segundo Falx Ele parece, assim, aquela cara ainda severa, mas dá uma estremecida, assim, na cults dele E por que você faz isso com a cidade? Por quê? Quero acabar com o Cantária? Quero acabar com as pessoas daqui? Por que faz isso? Não, não, eu só quero acabar com o culto de Amedai Vamos negociar isso Vá embora Vá embora e nunca mais volte pra Cantária E perdoarei você Seus amigos Ah, peraí, peraí Você ainda não viu a minha Forma verdadeira, né? E aí eu mudo pro Valerian Fawkes Mas sem as coisas de Tiffin Valerian Fawkes, você diz Normal? Ou Valerian Fawkes Valerian Fawkes Parece que ele não reconheceu Valerian Fawkes Menos mal Ele, tipo, sabe, tipo Por que muda de formas na minha frente? Não, é porque o culto de Amedai costuma me encher o saco sobre um tal de Valerian Ele parece que, tipo, não entende nada, sabe? Tá completamente sem entender o que tá acontecendo Agora eu vim aqui Pedir a sua rendição Não joelhe-se perante a casa Trum Muito pelo contrário Vá embora de Cantaria Ou você pagará as consequências Não ouse fazer mal a ninguém aqui nesse templo Tipo, Caio, a minha paciência já acabou Então rola o Will Dependendo do Dalek rolar o Will, vocês tão fodido Eu já rolei o seu Will já Ah, então eu disse Onde você entrou O meu também Eu rolei o seu Todo mundo fodido Cara, você não consegue fazer nada que vai, tipo, machucá-lo diretamente Você não consegue sacar uma espada, não consegue dar ordens pra atacar em ele Tipo, tudo que você consegue fazer aí é conversar Basicamente, você não consegue Eu não consigo fazer nada que vai machucá-lo Isso Por machucá-lo você quer dizer dar dano? Qualquer coisa, qualquer ato ofensivo Machucá-lo, magia de debuff Basicamente isso Eu quero rezar com as meu deus O que você quer fazer exatamente? Prayer Prayer, prayer Pra dar uma magia ofensiva, não, você não consegue usar Sim, Elis Um bless talvez Um bless eu consegue Vocês podem sair da frente, por favor? Beleza Você tem um caminho livre aqui, tá? Beleza, aqui Elis Pra sair correndo eu não tenho que passar por aqui? Não Você pode vir até aqui Pode vir reto A partir desse quadrado aqui você consegue acertar ele Beleza Você vai correr e ela dá um charge nele? E é isso Sim, mas eu não vou nem pensar pra isso, eu só saio correndo e bato, não é? Beleza, só rola um will pra mim Faz sentido Faz sentido Faz sentido É uma magia Cara, magia não faz sentido Ah Rolou, viu? Agora o Galil vai tirar um 20, não viu, cara? A gente sabe o que vai acontecer É capaz de eu virar escravo dele Se você virar escravo dele eu faço você um escravo de novo como eu fiz da ultima vez O Peppa passou no teste, diga-se de passagem, viu? É, não Galil, você sai correndo, saca a sua espada Pra dar um charge no cara Você levanta a sua espada Ah, quando você chega assim no quadrado na frente dele Você levanta a sua espada assim Você pensa duas vezes Cara, você não consegue machucar esse homem Esse pedaço de mal caminho que tá na sua frente aí Essa mer... Essa mer não é magia, não é? É Caio Caio Já tem um magic que funciona? Olha Talvez funcione É que você tem que saber que Onde é a alva da magia pra dar um magic, sabe? Hum Esse é o problema, né? Eu consigo avançar? Você não consegue fazer uma ofensiva contra ele, avançar, você pode? Eu não quero avançar contra ele Eu quero ir lá na frente Puxar a... Alguém Alguém idiota E vir pra cá Ameaçar ele Como assim? Como assim? Ah... Tipo, você falou que tinha gente se refugiando aqui, certo? Sim Não, não Você não consegue fazer Não contra ele Contra ninguém Nenhum ato maligno Contra ninguém aí dentro Você tá se sentindo em paz, sabe? Tranquilo Você ouviu passarinhos cantando no seu ouvido Aquela música de... Ah, então não é exatamente... Não é Sanctuary não Não é Sanctuary Ei... Eu falei que era bem pior É... Cês tão sentindo uma paz interior, assim, que vocês não conseguem... Cara, cês tão... Eu gostaria do Nirvana, encantaram Buda aí na frente de vocês Ah, eu vou embora, cara Eu não gostei de ficar aqui não Tá dando nojo ficar aqui dentro Pode falar, músico Eu dou um abraço Eu dou um abraço Eu dou um abraço nele Isso não é um ato de agressão, certo? Musgo Quando você abraça ele Você percebe uma coisa Cara, ele não existe, ele é translúcido Você abraça e atravessa atrás dele Assim What? Tô louco Aí eu quero chamar assim, seu covarde Eu, seu... chato Você tem que xingar, né? Peppa, ah... Você passou no save, tá? Você foi do que passou no save Então... Mas peraí Eu sei que ele tá lá Eu não sei que ele tá lá O que tá acontecendo? Cê só sabe que a pessoa entrar dentro fica muito bonzinho Basicamente É quando eu sair aqui fora, o que aconteceu? Voltei a ficar na rola? Não Eu... Eu vou embora dessa porra Cê não pode falar porra Porra, porra é uma coisa ofensiva Eu vou embora desse local Não, não pode falar caralho Cê tá bonzinho Tá, eu tenho uma pergunta idiota Vamos tentar resolver isso do modo Peppa Que quase sempre quer dizer Vamos resolver isso do modo idiota Se alguém vai atacar alguém aí dentro Você basicamente teria que fazer um teste de... Quando você tem duas pessoas controlando essa pessoa Você teria que fazer um teste de... Existido de carisma Tinha mais carisma, basicamente Como foi da última vez Exato, exato Bom, eu não devo ter a menor ideia do que tá com... De que magia é essa E... Cê pode... Cê sempre pode fazer um teste de spellcraft Entendeu o que tá acontecendo Peppa Uma vez assim, detectar magia Olha... Detect Magic é... Não, não é... Cantrip Eu não tenho Detect Magic era pra ser Cantrip É, é Cantrip sim Pode ser que você não tenha preparado É... É... Não, mas eu sou... Coiso Saurcer, tá? Saurcer Não, não, sim, sim É o que eu tô falando Não é questão de que eu não tenho preparado Então eu tenho sim Beleza, Peppa Enquanto eles estão conversando com o Nevidor O Nevidor tá tentando negociar e eles irem embora da cidade, certo? Tem que machucar ninguém e ir embora e deixar a cidade em paz Mas eu não quero Detect Magic é sangue Cê não precisa... Cê não precisa... Cê não precisa... Cê não precisa concordar com ele, mas tipo Cê não consegue fazer nenhum ato de violência aí Eu pergunto assim, a gente não consegue fazer nada, tipo Indireto, sabe? Tipo, flechas que em emergência ou coisa do tipo Embora esse lugar vai queimar também Eu vou usar o Detect Magic, então Peppa, cê sente uma aura mágica vindo desse cara aqui Uhum E outra aura mágica vindo daqui Aliás, algumas da aura mágica vindo dessa posição aqui Mas eu tava ali do lado Ela saiu de lá quando cê tava lá A aura mágica que cê sente aqui no meio, Peppa Faz um teste de conhecimento arcane pra mim Conhecimento arcano Tá, peraí, deixa eu falhar no teste aqui Ficou se fosse fácil Mas ele não tem int Caramba Ele tirou zero? Cê tirou zero Cê tirou zero Como assim? Cê tirou zero no dado É untrained, cara Tá, mas o dado é um dado Não, mas o untrained ele não deixa você rolar Cê não tem nenhum ponto nela Tá, então cê não sabe rolar Cê não tem nada de arcano Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho nada Eu não tenho nenhum Cara, ele não sabe como funciona Só funciona Se virar alguém E virar o botãozinho ali da máquina Ele não sabe ligar mais Olha, cê sabe que tem magia? Dispel magic É É É isso que eu vou fazer, ué Pode ter magia que tá sustentando as colunas Cê desfaz ela Cê tirou aqui E aqui Além das alas de vocês e tal E aqui Onde você vai mandar sua dispel magic Eu tô mais curioso com a aqui Beleza Então manda um dispel magic Eu tenho que fazer algum cast resistance ou só? Você tem que fazer um cast level check Pra derrotar outra pessoa lá Nossa senhora Então é um D6 Mas é cast level Que é 6 Basicamente Um D6? É um D20, desculpa Mas é cast level Que é 6, né Tem que passar o cast level da magia ali Por algum motivo as fichas não estão rolando minhas coisas Ah, é porque eu não mudei isso ainda Caramba, Peppa Pra mim nem apareceu o jogo ainda Foi alguma rolagem Foi um Cara, eu não vi essa rolagem Agora rolou pra mim Beleza, Peppa Você joga a magia lá e TUSH Porque ela desaparece Nada acontece A gente lembra o que a gente veio fazer aqui pelo menos A gente sabe o que a gente está fazendo Vocês lembram Vocês só não conseguem fazer nada violento Vocês estão calminhos, tranquilos Cara, vocês tomaram Sei lá Alguma dose muito forte de chá de maracujá Vocês não conseguem fazer nada violento aí dentro Inferno Oi Ruslo Oi Sua vez Charm Parson Você não tem mais magia não? Você não era um sorcerer Sou Mas eu não vou conseguir fazer muita coisa nele Eu vou conseguir tacar ele no buraco e ficar dando miscites mágicos Como é que chama? Como é que chama? Scorching Ray e essas coisas Ué, mas... Dispel Continue dando dispel Tira-se Ah Não, mas o problema... Tá Então eu vou tentar mais um... Oi Eu não vou dar a dica Você é sócio Pô, cara, fala isso não O cara tem duas graduações em engenharia, velho Não, o personagem dele Tá Pensando bem, cara Duas graduações em engenharia Não sei se dá pra ser inteligente mesmo Quem que sofre assim, né? Ele é inteligente O problema é que engenharia é da penalidade em Wisdom Não, tipo... Ó, tá Ok Você tá vendo uma coisa de aura mágica pra cá, certo? Sim Ah, cara, e se ele tá com a Glitter Dust aqui, seria alguma coisa ofensiva? Seria, mas o Peppa não tá vendo que não Mas ele pode Mas ele pode É, então eu vou tacar Glitter Dust, ok Mas o problema é... É, bom... Ele pode matar, né? Talvez O Peppa poderia saber se tem, pelo menos, alguma coisa invisível ali Ou se tem alguma magia Ou se vai... Sei lá O Caio falou que... Eu vim pra cá e o negócio saiu Ó, o Chet tá pedindo Faz buraco Faz buraco Faz buraco Eu diria pra você fazer um buraco antes de tacar o Glitter Dust É uma boa, é uma boa Ahn... Vou tacar, então, o Opium num buraco Sai daí, música Para de abraçar ele E aí, pelo menos, a gente consegue fazer as coisas aqui que a gente precisa fazer Beleza, sei que quando a gente começa a pronunciar as palavras... Enquanto eles estão discutindo com o Neville, ele vai embora Deixar sua cidade Vão embora e não deixem que... E não vão chegar a ninguém Você começa a castar magia Pronunciar palavras arcanas E se você tem cheiro de enxofre Assim, sabe? Como se... O inferno se ficasse mais perto de vocês E abrisse um buraco no chão Tudo isso Aquela fumaça de enxofre Bem debaixo do Neville Como se o inferno estivesse mais perto de vocês Como se o inferno estivesse mais perto de vocês Mas na verdade só está mais próximo do Neville Do Neville Peppa Cara... Assim que você abre o buraco Você está vendo o Neville Cair lá e te esparramar Cara, quando parece que abre o buraco Parece que a imagem dele Que está aí na frente Não se mexe Continua como que estava Naquela posição Conversando com as pessoas Me espalharam a mão Você olha assim de novo Você dá uma piscada E você consegue ver assim Através dela É uma ilusão Espera aí Eu vi um Neville lindor cair E um Neville lindor ficar Ou não vi um Neville lindor cair? Cara, imagina Ficou assim Do jeito que estava antes Se dá uma piscada só de novo Você consegue ver ela meio translúcida Assim Isso é uma ilusão Você está vendo o Guedes abraçando a minha ilusão Olha na frente Basicamente Ok Então Você está batendo no cara Pra que essa violência? Então, agora é a hora do Glitter Dust Fun times, fun times Algo Guedes Usa Melhor Quando ele faz isto Começa a cair Aquele blí닥 Aquele podinho mágico A PORPULINA MÁGICA E vai jeu Que querendo como se Os memóries O que vocês pensam? Essa criatura aqui Ah, ele não parece E ela olha pra vocês assim, ah, por que fez isso comigo? Minha no mal, minha no mal. E ela olha pra você assim, pisca, fica brava assim, e desaparece. Casaco de pele. Oh, eu acho que eu vi um gatinho. E quando ela desaparece, o Neverlindor de mentira que tava aí também desaparece, alguns minutos depois, alguns segundos depois, e passa-se um tempo assim, vocês tão meio embasbacados pra o que aconteceu, vocês voltam a si. Caio, o que foi isso que afetou a gente? Alguém tem nome de planes? Knowledge, Caio, esse grupo? Eu tenho. Caralho. É, eu também tenho. Pode, pode enrolar, pode enrolar. Foi 22. Beleza. Então, eu sei o negócio ou não? Sabe. Agora os dois sabem, agora os dois falaram bem. Cara, isso aí... Agora que enrolou da... Ah, tá, desculpa. Isso aí é um Vupinal. É um tipo de Agatium. Assim como existem demônios, diabos e criaturas malignas, também existem criaturas boazinhas, como anjos, arpons e os Agatium. São celestiais meio bichinhos, basicamente. E isso aí era um Agatium chamado Vupinal. Vocês sabem, vocês leram aí os livros sobre Estatuanales, o Guedes não sei como ele sabe. A gente não sei. Não tem cara que fica lendo os livros disso. Mas ele tem uma aura em volta dele de acalmar emoções. Ele é um mangá. Pode ser. Vai ser com as pessoas... É muito simples. Ele tava a se fazer porra nenhuma na batalha lá de Devil's Run. Algum soldado tinha um livro falando de sucubus. Ele deve ter ficado lá. Sucubus. Tipo, e ela tem essa aura de acalmar emoções. Pessoas próximas dela, tipo, não conseguem fazer nada ofensivo. Depois que ela faz alguma coisa, acaba, claro. Mas até lá. Vai ser uma coisa que ela consegue reativar ou não? Uma hora. Passou uma vez, acabou. Segundo da aura. Significa que a gente tá de boa ou não? Não. Só iriam. Só iriam tá de boa por enquanto. Como faz pra você retentar o teste? Tipo, sem ficar entrando sem nada. Quando vocês entrarem... Quando você tá na área, você vai ter outro teste, mas... Tipo, vai entrar e sair da área, não te dá outro teste assim não. Rapidinho, desse jeito. É outro encontro. A gente tem que esperar uma hora, então? Pra passar os efeitos? A gente tem que esperar uma hora pra passar os efeitos? Ah, já passou os efeitos. Ah, tá. Já passou. Com uns turnos depois, sabe? Basicamente. Mas vocês tão de boa de novo. E o buraco do Peppa desaparece. Agora a gente pode matar. Pilhete 3. Agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu comecei a xingar. Que bom! Só pelo puro... Só pelo puro prazer, né? É, então. Bicho bonitinho do cacete. Beleza. O que vocês fazem? Ok. Vamos avançar agora, né? Tem uma porta ali atrás. Tem uma porta ali atrás. Abre a porta, tá? Com os milicianos pra frente. Esse buraco foi embora? Foi, foi. Foi. Você dá uma boa fungada na porta, parece que ela tá ok. Tá aberto ou...? Só tá encostada. Abre ela. A porra, você não abriu essa porra devagar. Abre ela. Bota o miliciano na frente. Não necessariamente nessa ordem. Beleza. Deixa eu descrever pra você. Deixa eu descrever pra você. Peraí. Ah... Um tapete vermelho cobre o chão desta sala. Três cadeiras de madeira repousam contra a parede. Seus assentos cobertos com simples travesseiros vermelhos. Enquanto o pequeno cofre de ferro fica a um encontro da parede oposta. Ah... Tá, eu tô ficando na madeira. Tipo, tem buraco embaixo do tapete. Tem alguma coisa assim. Você tá olhando aí. Tá olhando bem, assim. Olha em volta e tal. Por enquanto, parece que tá bem. Não tem nada. Que diabos é essa caixa? É um cofre. Um cofre de ferro. Um cofre? Um termo de madeira nele? Você olha bem, examina, batida assim, com o do lado, dá uma cheirada, dá uma lanisa no cadeado. Olha, parece que ele tá bem. Ah, Flux. Cheguei. Tô indo, tô indo. Que foi? Que diabos é essa coisa estranha que parece um cofre logo na entrada? Isso aí. Coticação não é nada. Que porra é essa? Olha, isso parece ser um cofre mesmo. Daqueles cofres de igreja, onde você guarda coisas de ofício da igreja, sabe? Tipo, cálices e coisas assim. Detect Magic? Olha, ele é de ferro. Se tiver alguma coisa mágica aí dentro, ele barraria. Então, se eu não sentir nenhuma hora mágica. Tô mais preocupado com ele mesmo. Ele não é mágico. Tem nenhuma hora mágica vindo dele. Ah, Dalek, eu acho que você pode abrir ele. Beleza. Ele tá trancado. Rola um design device aí. Deixa eu botar um emprestável aqui na minha frente. Tranquilo, abriu. Fácil. Ó, aí dentro tem dois diamantes finalmente lapidados para fazer brinco. Sabe aqueles diamantes que você coloca no pindurando na orelha. Cada um vale 200 GP. Para isso, tem quatro gêmeas brutas de coloração vermelho, né? Vermelha, vermelha é mais escura. Cada uma vale 35 GP. Também tem uma reprodução de madeira de uma medai feita por uma criança da cidade. Bem mal feita, assim. Bem tosquinha. Que vale quatro petas de cobre. Mas 72 passas de platina. 238 passas de ouro e 1800 passas de prata. É o dízimo, basicamente. Tá, eu dei uma ordem para o pessoal, não sei se eles lembram. Isso faz tempo. É, eu quero o Holy Symbol de qualquer clérigo de uma medai, inquisitor e etc que a gente achar, beleza? Vocês não têm o direito de destruir isso. Eu repito essa ordem para os milicianos. Eles concordam. Pode deixar, senhor! Off game, eu vou pedir eventualmente para o Teras fazer uma armadura com todos eles. Ah, enquanto os caras estão abrindo aí, eu vou dar uma avançada aqui por aqui. Gellius, vai com ele. Tá bom. Estou vendo pessoas ali. Milicianos, sigam o Teras. Vamos, vamos lá. Milicianos, vem andando aqui. Ah, são sentadidos. Eu já estava vendo eles faz algum tempo. Desde aqui dá para ver. Vocês veem então. Aí. Duas fileiras de bancos alinhas nesse grande salão, de frente para um elevado balcão de madeira e um altar de pedra ao sudeste. Acima do altar, banners magníficos, retratando cavaleiros, cruzadas e emblemas hieráldicos, penduram-se a partir da borda de um balcão de madeira. Então, tipo, vocês estão vendo basicamente o quê? Então, tem o salão aqui e tal. E em cima do altar tem, digamos assim, um... Um balcão, sabe? Um tablado lá no segundo andar. Caio, desculpa te interromper. É porque eu não quero fazer a mesma merda que eu fiz antes do jogo passado. Antes de todo mundo sair, eu dei status. Beleza? Beleza. O que é status? É uma magia que... Eu mantenho... Eu consigo saber se as pessoas estão disabled, staggered, unconscious, dying, nauseated, panicked, stunned, poisoned, diseased, confused. Ok. Eu só posso gritar uma coisa para o Galeos? Cuidado! Aí antes tinha uma mulher gigante. Tipo, status, você pode usar uma pessoa para criar três levels. Se você tiver usado duas, imagina, você pode usar todo mundo, basicamente. Você usou duas delas? É a ideia. Beleza. Você usou duas. E dura a hora por mim. Ah, dura? Bastante. E esse daí era o salão da homenagem gigante, não era? Isso. É um salão de igreja mesmo. E, cara, tem um monte de pessoas de cidade, pessoas comuns, assim, olhando vocês e dizem... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Isso vai para a gente! Se colhendo, assim, morrendo de medo. Isso é uma porta aqui? Se juntando aqui no cantinho. É aberto isso aí. Não tem nenhuma porta. Tá aberto. Tá aberto, mas isso é uma porta. A gente não pode tacar fogo lá dentro e fechar a porta? Não tem porta. Só uma... Uma abertura, basicamente. Ah. A gente pode tacar fogo e ficar na frente? Vocês podem tentar. Ah, eu viro para o Fox primeiro e, tipo... O Fox nem está aí. Ah, ok. Eu grito do Fox. Eu só ia perguntar aqui, tipo... Se a gente deve eliminar todos ou só os que... Lutarem. Matem todos eles. O Fox não mataria todo mundo. Então, beleza. Eu já estou avançando para matar as pessoas. Só que estava na hora de entrar. Podem rolar a iniciativa. Ah, se é para rolar a iniciativa é porque deu merda. Talvez dê. Talvez dê. Não é a mulher gigante que ficava aí. Eu acho. Eu cheguei bem na porta. Ainda não estou vendo nenhuma. Talvez essa parede. Eu também não vi. Eu vi a raposa lá. Cadê? Licença, Galak. Foi? Você não vai rolar a iniciativa? Não, foi bom. É... O que está acontecendo? Mano, como que o Farmer tinha 18? É hora de brincar. Oi? Que foi? Como que o Porqueiro tinha 18? Cadê o de porco? Beleza. Primeiro agir é você, Dalek. Talvez você não está aí. Você não deve estar agindo. Você deve estar aí abrindo o negócio, provavelmente. Eu estou aqui cuidando com o Fox. Eu nem sei o que está acontecendo, na verdade. Beleza. Não, você só sabe que o... O Teras perguntou o que era para fazer. E eu gritei. Matem todos eles. Ah, tá. Eu achei que ele tinha perguntado essas coisas antes. Não, ele berrou. Beleza. Ah, olha o que ele falou. Matem todos eles. Eu fico olhando para o Fox. Posso, 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 posso. Eu dou uma corrida lá, então. Vocês veem ali no tablado, ali em cima. No andar de cima. Aquela raposa. Aparecendo. E ela fala para vocês. Não ousem machucar ninguém aqui dentro. Aqui é um templo sagrado de Omeday. Não ousem fazer nada de mal a essas pessoas. Tá aqui o pai. Ela vai usar aquela habilidade dela de novo. Tá usando já. É que vocês não estão na área dela ainda. A gente... A gente é afetado quando a gente atacar ou entrar. Quando entrar na área. É só quando entrar? É. A área é meio grande, mas vocês estão um pouquinho fora. Essa galera vai... Vai fugindo aqui no canto, sabe. Ah, socorro, socorro. Tipo, se encolhendo aqui no canto. Beleza, Caio. Posição faribol. Caio, já que é só entrar, tipo, eu olho para... Para a mulher, eu dou um sorrisinho. Eu saco o meu... Eu vou sacar o meu arco. Beleza. Lá vem, Starras. Eu saco o meu arco. E vou começar a atirar. Beleza. Manda bala. Mesmo que eu erra, isso vai ser divertido. Caralho, velho. Caralho. Como você faz isso? Deixa eu tirar essa música de combate agora. Espera aí. É, então. Eu acho que tem uma coisa errada. O meu arco está com crítico vinte. Dezenove. Não é para ter sido um crítico. Foi engraçado. Caralho, estrelas de dano. Você mata essa galera. Você atira assim. Pega nas costas dela. Atravessa as costas. Atrave. Atrave. Atravessa. Pelo peito dela. Puff. No coração. Ela já cai aqui sangrando. Não. Não. Margarida. Não vai. Margarida. Eu estou desesperado assim. E Lyon. Eu dou um susto assim. Como peixes no barril. Tem um ser meio grande ali embaixo. É. É a mulher gigante que eu estou avisando vocês. Eu consigo ver ela daqui? Daqui eu não conseguia ver ela. Você consegue ver ela daí? Você que me responde. Então você consegue ver ela daí. Ela cabe num buraco? Ela cabe num buraco. Ela vai ficar encalada no buraco. Mas cabe. Põe ela no buraco fazendo favor. Dá visão do... Então peraí. Dá pra ver ela direitinho. Vem daqui. Eu já ia perguntar. Mas por que que o... Por que que o Faiok é a visão do Lyon? Eu lembrei que ele é o cameraman. É. Bem. E Lyon. Você entra aí no canto. E você vê ali. Aqui nesse cantinho aqui. Uma mulher gigantesca. Que é idêntica à deusa e à medalha. Idêntica. Então você vê lá com espada, escudo e tal. E tá mexendo. Pronta pro combate assim. Só que não chegou tudo dela ainda. Eu lembro dela da última vez que eu vim pra cá. Até por isso que eu quis vir pra cá. Exatamente com esse ponto. E você vai até aí. Começa a conjurar palavras arcanas novamente. E do inferno, do abismo, abre-se um buraco. Logo embaixo da Ionidar gigante. Enquanto você pronunciar palavras arcanas. E ela rola reflexos. Qual que é a DC? 19. Peraí, 19 ou é 20? 20. Deixa o Davison dele, não tá vendo? Deixa o Davison do Lyon. Posso ter feito errado. Mas eu tentei. Agora foi? Beleza. Deixa o feito errado. Beleza. Qual que é a DC mesmo, Peppa? 20. Cara, e ela cai lá dentro. Qual que é o DC? Quanto é o dano? Desculpa. Rola aí. Rola aí. E cara, e ela cai no chão. Toma esse dano aí. Você vê que ela vem feita de pedra, aparentemente, sabe? Você vê tipo um pedaço da pedra descascando. Ela cai no chão. Vez dela. Bem, ela vai tentar um climb, né? Porque é o que tem pra hoje. Mas ela não tenta lado? Não, ela consegue sair ainda. Ela consegue bater. Se eu chegar perto dela, ela consegue andar, basicamente. Mas ela sair, ela consegue ainda. Ela escuta a altura, Peppa? 20 fix? 20 fix? Não, ela não consegue bater lá de fora, não. Ela tem que escalar mesmo. Ela não vai tentar essa altura, não. Ela tem 10, só. Beleza. Vamos rolar lá um climb. Vamos ver se tem alguma chance. Não, não tem. Que bizarro esse negócio. Bem, é... De ser 25, né? É. Só saiu no 20. 25 não, é 30. É 30 DC? Eu acho que é 30, não é? Não, é 25. É 25, é 25. É 25, porque o Spike já era 20. Ah, tá. Não consegui. Ela tenta sair assim, mas parece que ela tá entalada lá dentro. Galeos, sua vez. Venho pra cá. Eu achava que era o contrário, que era 30 ou coisa... Desculpa, pode ir. Eu consigo ver... Vou atirar um flash nela daqui? Consegue. Consegue, consegue sim. Ela é grande. Não, tem que... É que eu sou meio ruim de geografia. Geometria? Geografia é porra. Você consegue. Você consegue, cara. Você tá tão ruim que nem sabe o que... Qual é a capital da... Qual é a capital? Ei, pera, bolinha. A capital de não sei o que aí que você falou. Não, pode atacar, pode atacar. Tá. Então... Ele não tá dando aura até aí, né? Não, ainda não. Cara, mas você bate as suas flechas nela e aparentemente ela pega ela bastante dura. Então a flecha tá batendo e vai saindo. O dano dele não rolou. E o... Ah, não, o ataque rolou. Mas o dano não rolou, não. Rolou um D0. Rolou? Ah, é, foi mesmo. Cara, que bizarro isso. Então um D0 mais 3. Porque eu falei assim, ué, como que ele tira o dano máximo com 3? Isso é possível. Que bizarro isso. É que o ataque é um D0 mesmo. Aqui na ficha. Ué. Como assim? Tô rindo. Ah, beleza. Milicianos. Vocês vão querer que eles entrem lá dentro? O que vocês querem que eles façam exatamente? Olha, se tem aura da mulher aqui, eu não acho que eles vão conseguir resistir. Eu acho que eles vão só ficar atrapalhando. Então eles só ficam aqui atrás, torcendo pra vocês, sabe? Vai, 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 vai. Isso, eu ia fechar o caminho pra ninguém sair. O Focos e o Impressal vão fazer alguma coisa? Ele falou assim, Focos, você tá perdendo a diversão. Eu tô mudo, inclusive. Eu tô ouvindo arrancar rabo. Tô aí? Eu tô ouvindo arrancar rabo. Tá ouvindo? Você ouviu as pessoas gritando? Ah, socorro, matou a Margarida! E coisas assim lá dentro. Quando ela alcançar aquela raposa, aí vai ter arrancar rabo, né? Vamos lá. Vamos ver quem é a Margarida. Eu venho até aqui. Tô vendo porra nenhuma daqui. Eu tô vendo todo mundo junto ali no canto. Eu vou indo nessa direção. Gente, o que vocês estão fazendo aí? Eu aponto o que tem aí. O que tá acontecendo? Ah, aquela maldita está aqui de novo. Ahn. No jeito de outro, eu só tô olhando a porra é essa? Beleza. Tá vendo lá a mulher lá em cima. Vem, passou o round. Dalek, você vai fazer alguma coisa? Tô correndo pra lá, feliz. Pula. Beleza. Corre pra lá, feliz. O cara tá com mulher de novo. Beleza. Cara, vocês vêm... teleportando aqui pra cima, no mesmo balcão que a mulher tá, uma outra figura. Como que é? Iori, rola o Will. Iori? Iori não, Dalek. Desculpa. Errei. Rolo do Iori, rolo do Iori. O Iori tem mais Will que o Dalek. Errou o animal. Ah, eu me escondo aqui, pode ser? Sim, mas rola o Will primeiro. Tá. Ah, Will. Você não consegue fazer nada ofensivo pras pessoas aí. Mas que cunho, Will. Eu volto depois. Beleza. E depois que o Iori vai aí e se esconde atrás do banco da igreja, fica pensando... O Iori não ganha nenhum, Kai. Olha, Dalek, eu tô com o Iori na cabeça. Não literalmente, às vezes é. O gato. E vocês vêm teleportar aqui pra cima uma outra figura. A mão dele tem... Não tá com essa espada, mas tem que uma Javen feita de fogo. Ele aponta pra vocês o dedo assim, e fala com aquela voz ecoando. Como ousam invadir o santuário de Amedai. Pagarão com suas vidas, vis-criaturas do inimigo. E cadê aquela magia de não agressão, ó? Boa pergunta. Pior de tudo, que eu acho que é pra todo mundo, cara. Ele passou no save. Essa é uma boa pergunta. Como ousam invadir aqui, vis-criaturas... Por favor, se retirem. Falso. Em uma fila organizada, sem pânico. Deixa eu ver... Cara, depois que você matou a pessoa ali na frente, Guedes, cara, você vê a garota ali, tipo, completamente fundido. Como ousa fazer isso. Ela... Essa rosná, assim. A ponto de vista pra você, cara, o chão começa a pegar fogo. O chão começa a pegar fogo. Isso desativa a aura de... De... Proteção aí, de vocês, né? Que é a história? Cara, acabou a aura dela. Ela tá batendo em vocês. Caio, só um problema. Oi. Você chamou Fawkes, aí você chamou Ghelius. E a gente gostaria de dizer que quem atirou foi o Teras. Tanto faz, cara. Ela não sabe o nome de vocês. Ela tá falando, mas aí... Ah, aí, Zun. Tudo bem, a gente só quer saber quem é o alvo. Todo mundo! É uma agente de área. Eu só não acho que eu pegue ao mesmo tempo o Ghelius, o Dalek e o Fawkes. Como eu não tô vendo o Dalek, eu vou ser vocês aqui todos. Todos vocês aqui. O que que ela jogou? É... Rulismite. Ela jogou um Morre Filha da Puta. Ela jogou um Morre Filha da Puta em vocês. Beleza. É qual o teste? É Will. Pode enrolar aí. Morre Filha. Morre Filha. E cara, vocês veem um martelo celestial cair em cima de vocês. Caralho, Ghelius. E dessa vez rolou. Não. Tá, rolou. Os dados não estão ajudando. Beleza. Ah, o DC... Eu já falo pra vocês quanto que é. Quatro. O DC era dezen... É... Dezenove. Exato. Não, cara. Os dados não estão bons hoje. Não. Quer dizer, os dados estão bons hoje. Eles não estão ívios. Será que você precisa fazer uma forcinha mais? É, 17 de dano em todo mundo aí na área. Eu passei, não passei? Passou, você tá uma metade. É metade? Espera aí. Esse dano é de fogo, role? É, um dano... Não é de fogo. Não é de fogo. É role, se eu não me engano. E tem outra coisa também. É muito chato. Sim. Vocês estão blind por um round. Todo mundo aqui não vai acontecer. Um round não tem problema. Tá, é... 17 vai ser metade... 8? Isso. É, metade de abate, sempre. Então é 8. Cara, eu tinha essa magia pronta com o Valerian muitas vezes. Mas toda hora, ou tava o Gnomo, ou tava o Steffo na área. Beleza. O imprestável rolou, Max? 6? Perdão. Nossa, eu acho que ele virou o imprestável da vez. O dele não achuca mais. Nossa, é verdade. Ele é outsider, né? É o Will, né? Isso. Não, não achou algum a mais. Ele passou. Eu tomo metade, só. Só 9. Peraí que faltou dois dados, gente. Peraí. Faltou dois dados no imprestável. São 7, não sei. Na verdade, o Evil Outsider são um D6, né? É. É um D6. Porcaster level. Sim, sim. Então, foi basicamente... Ah, tá. Foi 27, então é a metade. Então é uma E13. Eu não vi que o... E, cara... Cara, os minicianos estão todos na vida negativa, basicamente. Eles não morreram ainda, mas não foram encorados em breve e provavelmente morrem. Olha só, um channel agora cairia muito bem. Daí tem um cara bom aí no meio. Aaaaaaah! E a galera se encorre, eles te jogam no chão, dentro das flat, estão todos prunes debaixo da igreja. Socorro, socorro! Só vê, Starras. Tá. Eu acredito que esse lugar aqui... Não... Como é que chega nele? É... Cara, você deve achar que deve ter uma escada em algum lugar. Aí debaixo não tem. Por algum lugar lá do segundo andar, deve ter uma escada pra chegar ali. Do segundo andar? É. Eu diria que é aqui em cima. Tem um negocinho branco aqui, ó. Pra que lado? Onde ficou andando? Por quê? Hum... Mas o problema é que o que vai encontrar indo pra esse lado aí? Tá, cara. Eu vou... Você vai jogar Prayer ou... Max? É, aí dá aí. Talvez você precisa de um channel. Não sei se vai... Salvar os milicianos aqui. Eles precisam ser Ível pra salvar eles. Talvez a gente precise de um turno. Eles são Ível, cara? Você acha que boa parte deles sim. Talvez nem todos, mas boa parte deles devem ser assim. Bom, não deve ter nenhum aí. Talvez tenha algum neutro aí, perdido no meio. Aquele cara que queria, sei lá... Ele queria ser dentista e tal, mas não deu. É... Quando você pensa que Hitler só... Você só virou Hitler porque não entrou na escola de artes, né? Aí você fica assim, tipo... Ele quer virar dentista. Qual é o seu currículo? Ah, então. Eu arrancava dentes como torturador. Sem anestesia. Olha que economia pra sua clínica. Beleza, eu vou disparar um... Na verdade, eu vou entrar mais aqui dentro. Não sei. Põe ela também na tela aí, Fel. Eu vou me direcionando pra essa porta aqui. E eu vou disparar um tiro nessa muñeca. Beleza, pode. Você tá... Ele passou no teste. Eu passei. Pode atirar. Foi o único que passei. Eu souber, você tinha me transformado. Nossa, eu fiz o range attack normal, eu não fiz com ar. Você passou no teste, viu? Ui, acho que é. Três de dano. Eu rolei o range de attack e eu esqueci de rolar o... E se eu tira uma flecha nela, cara, a flecha bate nela. Você vê ela penetrando a carne dela. Mas, cara, parece que eu esqueci de uma flecha nela. Ela tira a flecha do corpo dela, puf, e ela vai fechando aos pouquinhos. Ah, eu odeio essas criaturas. E Leon, você está cego. Can't see shit. Essa merda de novo, não. Eu vou bateando até aqui o cantinho e... Espero. Beleza. A estátua de Amedai vai sair de lá, segundo turno dela nessa tentativa. Tem que tirar um 20 do dado. Não. Ela está lá tentando, de tudo que outra forma, sair de lá. Mas não consegue. Gellius, você está cego. O que você faz? Eu faço. Milicianos... Bem, eu vou deixar eles aí. Emprestável e Falks, vocês também estão cegos. O Emprestável não está, eu acho. Você só passou, né? Você sabe que não está cego. O legal é que a vida negativa de um miliciano completa a barra de vida do outro miliciano. É como se ele tivesse com uma barra com uma vida... Beleza, Kai, eu vou dar channel, por enquanto. Beleza. Então, você não está enxergando nada, mas não precisa disso para dar channel. Eu só preciso que o Emprestável esteja enxergando. Sim, dá para mandar por ele, né? Então, o Emprestável sabe para onde ir. É 30 pés, né? Isso. Nossa, que camida gigante. Cara, eu quero que ele fique na porta, só para poder pegar o Teras, tá? Beleza. Então, tipo, ele está aqui, mais ou menos. É para poder pegar o Teras eu e o Leon, beleza? Beleza. Dei na... Nas divisórias aí. É. Então, cura 9 aí, gente. Esses cidadinos que são good. Sim. Alguns deles vão ter morrido com isso. Então, cara, o que eu pensava, vai e começa a exalar aquela aura negra, assim, dele. E, tipo, a aura negra vai batendo no vocês, vai fechando a filha de vocês, que acabou de abrir com o role smart dela. Mas chega nos cidadinos ali atrás, eles começam a derreter. Sabe, tipo... Uns dois ou três aí derreteram. Ah, Caio, a vida do imprestável está errada, tá? A vida dele é para ser 27 atualmente. Sim, é assim que mexer na mão a vida de Companion. Não pega a sua vida automaticamente. É uma bosta. Tem que ir lá mexer no... E... Eu tenho quase que dizer que essa golem aqui conta como good. Deixa eu verificar. Que ela tem alinhamento, em vez de... Apesar de ser uma golem. Opa. Não, ela é neutra ainda, tá? Ela não conta como good. Beleza. Falco, já agiu. Dá, Alec. Cara, você viu. Tipo, explosão de energia positiva lá atrás. Aí você vê explosão de energia positiva. E você está aí. De boa. Aquela sensação que você estava de calmaria. Passou. E só vem raiva em você agora. Raiva. Muita raiva. E um pouco de alívio. Porque você não estava nessa explosão lá atrás. É, primeira coisa. Eu vou estirar... A... A... Beleza. Beleza. Vez dessa criatura aqui. Ele olha para o Teras assim. Aponta o dedo para você, Teras. E fala... Pagar a caro pelo que fez. Pela mortandade que causou aqui dentro. Criatura, viu? Caralho. Nossa, eu matei um. Ele forma na mão dele. Uma... Um spear feito de fogo. E atira em você. Quanto é a sua CA? É... Vinte. Opa, ele... Vinte. Vinte. Puro? É, vinte. Beleza. Eu só errei. Não foi uma falha crítica então. Me lança. Acerta ali atrás. Tem que ser pegando fogo. Só para avisar. Eu estou com a visão ou do Teras ou do Galeos, tá? Beleza. Pode ser do Fael, talvez. Tá. Eu... Me comporto. Beleza. Vez dela. Beleza. Cara, ela salta aqui de cima, como se é um gato, e vai na sua direção, Teras, pulando com tudo, com as garras tudo em você. Sabe? Tô dando um palmo sem você. Gente, ela tá dando um palmo sem mim? Ah, bichinho aqui. Ah, que bom. Ela veio pra baixo. Beleza. Eu acertei dois ataques, causei sete e quatro de dano. Ela pula em você e tem que te arranhar. Ela é small, viu, gente? A gente precisa de passagem. Tamo do Dalek. A gente pode casar os dois. Não vai ser isso, eu não acredito. Ah... Mas eu posso ir com a minha pele. Dá pra fazer um... Beleza. Próxima gira é... O Cidadino. Eles continuam escondidos, eu dei morrendo de medo de tudo. Teras, sua vez. Beleza, cara. Eu vou... Eu vou pegar meu martelo. Eu vou conjurar... Meu... Meu blessing. Of evil. Meu martelo. E eu vou... Não cheiro a face, mercando. Hum... Eu vou conjurar... Iron Skin Confirma. Beleza, então a sua pele começa a se transformar de metal. Vai subindo, assim, das pontas do dedo até chegar na sua testa. Totalmente metálico. Teras, o careca blindado. Hum... E é isso que a gente vai fazer pro Dalek. Fazer um coguruminho pro Dalek. Beleza. Você vai atacar? Teras. Ou só ia... Não, eu gastei a minha standard action com a blessing. Beleza. E Leon? Você volta a enxergar. Você abre seus olhos e você volta a enxergar. Eu tô putasso com quem fez isso. Vou chegar até aqui, que eu consigo enxergar ela, né? Tudo que eu tô vendo aqui pra minha visão. Aham. Então vamos lá. Vamos tentar botar ela pra dormir. Você vai dar um deep slumber nela? Vou. Olha só. E aí já pega esses carinha aqui, se sobrar algum HD dela. Beleza. Tô dando o mais pra baixo possível pra não pegar o Dalek, tá? Mas não vai nos menores primeiro? Vai nos menores primeiro. A menos que você chegue, tipo, nela... Você pega ela. Aí pega a sua anel. Não, vai no mais próximo primeiro, não é? Aham. Ah, mas você vai pra saber onde eu tô também. Sim. Não tô sabendo onde o Dalek tá. É, até por isso que eu quero jogar o mais pra baixo possível. Que é a área que eu enxergo. Qual é a área do deep slumber? 10 feet radius. 10 feet radius. Ó. Considera que daqui, pelo que tá dando impressão, minha visão vem daqui até aqui. Aí, antes de nós, eu vou pegar só ela mesmo, provavelmente, na área. Então. Funciona, funciona. Beleza, Peppa. Ah, e você começa a conjurar palavras infernal aí. E começa a surgir fadinhas do sono, todas com chifrinhos diabólicos assim. Ahahahah! Tando risadinho, jogando pozinho nas pessoas aí, no caso, pegando nela. Rola um cast level check pra mim. Spill Resistance. Level check. Nossa. Sapo. Tem mais um, tá? Não. É, cara. Tipo, a magia bateu e... As pozinhas caem em cima dela, ela simplesmente... Você comece uma ventaninha e... Joga eles longe. Vez da... Ela tem proteção com o Tareco. Vez da Big Bad e Omidai. Terceiro turno dela. Ela tira um do dado. E ela continua sem sair de lá. Gavius, você volta a enxergar. Você abre os olhos e você vê lá... Esse bichinho adorável pulando no Teras e mordendo ele. Mordendo e arranhando ele, sabe? Tipo um gato. Deu um pausa nele, basicamente. Eu consigo... Eu consigo... Consegue? Eu vim até aqui pra atacar. Eu vim... Aqui pra atacar. Eu vim correndo até aquele... Beleza. Cara, a gente tá tentando aquele... Peraí, só um segundo. Só uma coisa... Pronto. Cala de novo, Gavius. Por favor. Ai, ai, ai. Tava demorando. Beleza, o Gavius deu um fumble. Falei que os dados não tão íbios hoje. Não. Vamos voltar amanhã. Backswing. The attack dealt damage to you instead of the target. Como você consegue? Pelo menos não foi o crítico que deu pra vez, né? Então, Gavius, você vai correndo pra ele pra bater com ela. Só que, tipo, você balança a espada demais. Ela pega no seu peito, assim. Tomou 16 de dano. Não sei como é isso. 16? 16. Ah, levou da espada e... Ah, ela esquiva e vai dentro de você. Tem milicianos. Ah, acho que morreram quase todos. Não, você deu. Você curou, né? Você curou, você curou. Você curou quanto mesmo? Você curou quanto mesmo? Você curou 9? Beleza, eles pararam de morrer. Ah, menos mal. Imprestável e Fawkes. Ok. Eu comando o Imprestável pra ele ficar invisível. Beleza. Nossa, cara, tá muito bugado o negócio de vida dele. Ele tava com 22, eu mando dar mais 2, ele vai pra 27. Nossa. Uhum. Mano o Imprestável pra ficar invisível. E eu quero que ele me descubra como chegar aqui em cima. Beleza. Olha. Ele consegue voar até ali. Beleza. Tem uma porta aqui, basicamente. Nesse momento, nessa coisa aqui. Ele vai vir no próximo futuro dele, provavelmente. Beleza. E você fez alguma coisa? Eu vou... Andar até aqui. Puxar uma Wendie de Prayer. E da Prayer. Então eu rezo. Então você pega um pedaço de pau. Começa a rezar com pedaço de pau, basicamente. Pega todo mundo. Pega Inja do Kitsune também. É uma área bem grande, eu acho. 40 Fits. Tô chegando lá, aguenta aí. Uma área de reza. Mas tem Spell Resistance. É, isso que eu ia ver. Na verdade. Então... Sim, é 40 peças. Fala Spell Resistance, por favor. Da varinha deve ser nível 1. Nível 2, não é nível 3. Que vai em nível 3. Nível 3. Então, Caster Level seria 5? 5. Isso. Beleza. A área em nome da parede. Beleza. Cara, a magia bate nela e se desfaz da pele dela. Mas funciona nas outras pessoas ainda. Calc bate na Spell Resistance e volta. E eu acho que funciona na Yomedaizona, deixa eu ver. Big Bad Yomedaizona. Não, não funciona. Porque ela também tem Spell Resistance. Não, mas é... A Yomedaizona e blá. Beleza. Dalek, sua vez. Olha, pegou o Dalek, por sinal. Sim, verdade. Deixa eu adicionar um buff aqui, tá? Pegou o... O Arconde pegou também. Mas ele também tem RD. Tá, é... Eu consigo dar um pulo pra cá e parar aqui? Bater não? Ela tá no... Ela tá no... Ah, se consegue, consegue sim. Pô, tá cá, sei lá, não sei. Consegue sim. Então eu faço isso. E... Bata não. Beleza, ela não tá te vendo, que tava invisível até o que a gente tem agora. Pode bater. Beleza, você acertou. Ela tá sem ataque de... Oportunidade e ela tá com menos você. Então você... Taca com ela, olha, você enfia a daga na barriga dela, tira a daga. Você vê vazando um líquido, até que fecha o poca ferida, assim, e só... Ah, maldita, tô cercado. Dá uma lambida na Dark. Vez do... Indritel. Beleza, ele mira no Peppa. E ataca em você, Peppa. A... A coisa de fogo dele. Fuuuuh. Ele cria, ele... Pode ir pra cima, cria uma alien de fogo e atira. Fuuuuh. Fuuuuh. Beleza, eu causei... Dez de dano e cinco de fogo, que eu acho que você imune, né? Só... Tem resistência, na verdade, né, mano? Ah, sei. É cinco. É. Puff, pegue você. Puff, dez de dano. Vez da raposinha. Beleza. Beleza. Ela vai fazer... Hum. Peraí, eu posso rolar. Peraí que eu posso rolar. Quanto é o CMD de vocês, pessoas? Você tem o quê? CMD de vocês. É. MD é vinte e dois. Treze. Dezenove. Eu acho que ela só tá interessada em quem tá em volta. É. Basicamente. Vinte e dois. Dezenove em meu treze. Ela pula aqui pra trás. Tchuf, dá um salto acrobático pra trás. Tchuf. Olha pra vocês assim. Parem de fazer isso, criaturas malvadas! Ela olha... Que machucou mais que foi o Dalek, eu acho. Ela olha que o Dalek... Olha pra você assim e fala... Não me machucou mais que eu, só que foi em mim mesmo. É brincadeira. Eu gostaria que eu brinalei que foi. Beleza. E o Agatheon aqui, ele passa pra trás, olha pra você, Dalek, e... Tipo, menino mal, não faça mais isso! Fica bonzinho agora! Rola o Will. Ei, essa é a tia. Ela que é o Pet. Ela te deu o Charme Monster, basicamente. Caralho! Agora você gosta dela. Tá bom, eu vou bater no outro então. Beleza. Cidadinos morreu com esse aqui? Pera só uma vez. Ahn... Cacete. Porque esses bancos aqui atrapalham, né? Sim, não dá pra dar charge aí. É quanto tempo tem difícil, basicamente. Eu dou a volta aqui. Estão passando em volta do banco da igreja. Ah, se ele tá se matando aí, você fica que desresolve. Lembrem de contar o bônus de Prayer, gente. Não, o meu já tá contando aqui. Quanto que é? Ah, não, errei. Não é esse o ataque, mas eu tirei um de qualquer forma. Beleza, rola de novo. Deve rolar o certo aqui. 22? Beleza. Ah, esse é o bônus certo. É. Cerrou. Então eu fiz um fumble. Fumble. Eee... Seu primeiro fumble? É, me fala de mim. Ah, Caio, a gente... Caio, a gente pode dar load no jogo? Perrin, antes de que eu passe. Como assim? Como assim, Bax? Eu não entendi. Dá load no save point. Beleza. Você vai bater com o martelo assim. Mas cara, se ele levanta o ritual, você dá uma virada assim. Dá uma tombada assim. Você está desde por um round. Eu posso te passar por cima dele? Você não pode ficar no mesmo quadrado que ele só. Você pode fazer à vontade. E Leon, sua vez. Eu acho que por enquanto eu vou me esconder aqui atrás. Muito sábio, muito sábio. Leon, olha pra mim. Tem uma porta ali de onde eu saí. De dentro de onde eu saí. Vai lá olhar pra mim se ela está aberta. Ok. Eu vou olhando. Eu vou andando e dando vanish aqui pra desaparecer. Você vai andando e ele desaparece. Você vê uma porta aqui, basicamente. Mas a vez da Big Bad e a Medai. Que eu tenho que tirar um 21 dado pela série Braco. Uuuuuh, não. Galeos, sua vez. Estou pensando agora como o Corridio que o Tarras fez aqui, né? Você passa pelo banco. O banco não é parede. Você pode vir até aqui e bater nela. Você pode só dar um passo pra frente e bater nela. Mas e o banco? O banco não é parede. É até rindo difícil só. É até rindo difícil só. Ponto dois quadrados pra entrar nele. Só isso. Pompom, menos não foi crítico pra mim, né? Beleza. E você bate aí. Mas, cara, tá difícil aí. Tem um banco na frente atrapalhando. Você não consegue acertar. Beleza. Miliciano continua lá parado. Bem, o imprestável, ele basicamente... Não tinha uma porta, não. Eu falei besteira pra você. Ele basicamente viu que tá no segundo andar do negócio aqui. E tem uma escada, basicamente, que serve pra subir pra cá. Ele basicamente, tipo, desce pra escada e tá aqui. Dá. Excelente. Eu quero que ele continue achando o caminho dele até mim. Beleza. Aí, ele vem até aqui e abre essa porta. Peppa, a porta nossa pra frente abre sozinha. Que inferno. Um não sabe o que o outro tá. Os dois estão invisíveis. Bem, ainda bem que eu ainda não divido meus sentidos com ele. Ok, vamos lá, então. O que acontece aqui? O que eu posso usar pra ajudar os meus corpos? Os meus coleguinhos que tão fudidos. Bando de fudidos do caralho. Da porra, porra que pariu. A gente confia nos caras, porque eles fazem merda tudo. Puta bosta. Meu Deus, minhas magias que não precisam de spell resistance. Pelo meu caralho. Puta que pariu. Toma no cuba de infeliz. Channel. Hashtag monologos do Fox. Beleza. E você canaliza a energia negativa. Todo o seu corpo. Esse vem de mim, tá? Cara, a galera levantou. Tudo aqui em volta. Tão com uns seis de vida, mais ou menos, cada um deles. Cura em sete, galhos e teras. Beleza. Rodou o round, sua vez, Dalek. Tá, eu vou entrar em stealth de novo. Tipo, eu venho pra cá, pegar a cor de alguma coisa, entro em stealth e... Ah, Caio, só mais uma coisa. Agora eu finalmente tô vendo o Mindaliel. Que porra é aquela? Uma hora de planes pra gente. Uma hora de planes. Cara, isso aí é um Legion Archonty. É um Archonty que basicamente luta nas legiões do céu. Basicamente é um soldado. Um soldado não, é uma linha de frente do Exército do Céu. Tipo, basicamente ele é um soldado. Tipo, ele não tem magias assim muito... Fora do comum, né? Digamos, até transporte, coisas assim mais normais. Mas no geral ele é um soldado. A gente é um guerreiro que bate bastante, melee de perto. Cara, mas que festa que tá essa? Ele bate de melee, ele de perto? Nossa. De melee, de melee de longe. De Ranger de melee. Cara, mas que festa que tá essa Glorious Reclamation, hein? Tem Archon, tem Agatheon. Esse tá muito bizarro, velho. Beleza. Bem, vez dele. Bem, como eu não tô vendo o Peppa, ele vai atacar a segunda outra opção, o Healer. Então ele faz a mesma coisa. Ele joga um Javelin na mão dele e lança. Em sua direção. 26. 10 de dano e 1 de fogo. Fogo eu acho que você ignora, né? Aham. Então ele tá jogando Javelins aí em vocês, basicamente. Vez da... Essa aqui luta como um diabo. Vez da... Da tiazinha aqui. Beleza. Eu... Deise, a gente tem alguma penalidade de CA? Ou Teras? Não. Se não me engano, Deise é igual o... Da magia Deise. É, de turno, né? É. Eu só perco o turno. Beleza. Ela basicamente bate em você. Garra, mordida, garra. Então eu puli você, Teras, que está atacando. Eu acho que eu acertei 29 de pega, né? Pega. Então eu acertei uma mordida e uma agarrada. Foi um total 9 de dano. O cara tá lá tipo mordendo, tipo um gato. Dando um reiki, paus e tudo mais. Ô bichado da porra. Bem, os caras aqui estão se escondendo no rendimento. Sua vez, Teras, você tá... Tô deise aí, eu perco o turno. Sua vez, Elyon. Caio, a última vez que eu vi o... Que eu usei o Detect Magic, eu vi o tamanho da criatura? Tava invisível? Ah... Detect Magic, você vai detectar a aura dela só, basicamente. Como assim? Entendi o que eu quero dizer. Pra eu saber se, por exemplo, se eu usar um Detect Magic, eu conseguiria ver o tamanho do imprestável de... Não. Você conseguiria detectar... Aí depois de três turnos, demora bastante. Ah, tá. Tá com Glitter Dust. Não dá, tá. Não dá. Acabou. Eu vou, então, me mover pra cá. Inferno, não consegui sair. Consegui. Eu vou apontar pro Fawkes. E vou dizer... A porta... E vou mandar uma mensagem. Pra não revelar meus... Minha identidade pra pessoa invisível que está entrando agora. Beleza. É... Tem uma... Uma criatura invisível, acabou de... Alguma coisa abriu a porta que você mandou eu checar. Eu vou entrar aqui de novo e vou fechar essa porta. Qualquer coisa que acontecer. Eu vou entrar na diagonal e fechar essa porta. Três patetas. Quarto turno da M10 gigante. Ela continua no buraco. Gellius, sua vez. Vou botar nela. Manda bala. A falta. É o bônus? É mais um no ataque. A voz do músico ficou baixa pra caramba. Sua voz tá estranha, né? Não é nem baixa, tá estranha. Tem a bafada. É que eu cobri sem querer o microfone, desculpa. Praia, ele é um ataque e um dano, se eu não me engano, não é? Mais um de ataque e mais um de dano. Ah. Tá, então a gente só mais um. Vou adiantar alguma coisa. Meu Deus do céu. Opa. Rapaz. Rapaz. Cara, primeiro golpe, você dá na cara dela. Pfff. Dá um torto nariz de raposa dela. Outra, ela pula pro lado e esquiva. Chuf, chuf. Mas, cara, doeu o primeiro. Dezenove de dano. Dezentrês não acertou? Não. Ô, Caio. Oi? Isso não foi crítico, não? Não. O seu dado foi um dezoito. Não. Por um. Por um. Foi dezoito. Ah, foi dezoito. Foi dezoito. Beleza. Os milicianos estão em pé. Eles se levantam assim e querem dar uma ordem pra eles. Eles estão aptos a agir. Ela não tomou dano? Tomou. Tomou, tomou. Ah, tá. Eu dei dano nela. Tá, eu aponto nessa direção e eu mando eles invadirem. Eles são umas escadas, é isso? Exatamente. Então eles entram até aqui e a porta tá fechada. Eles abrem a porta, é isso? É, espero que sim. Eles abrem a porta e tem uma pequena tropa aqui atrás. Peppa. Pessoas gritando. Imprestável e Falx? Tem um imprestável aqui vendo os milicianos, ele aparece. E diz que a escada pra lá leva até o Arcon. Beleza. Agora convencer os milicianos a enfrentar o Arcon é o complicado. Ah, eles seguem a princípio, mas... O Antwes pediu pra vocês não matarem a Fox Laura. A Fox Laura! O Fox Laura tá aí, por sinal? Acho que não. O Fox Laura! Beleza. Você faz alguma coisa, Fox? Ah... Puta que pariu. Cara, eu só entro em posição... Cara... Eu vou... Eu só vou voltar pra cá. Depois que eu ver essa merendeira... Ah, detalhe. A mulher tomou dano quando eu usei o Channel? Não lembro. Peraí, acho que eu não bati nela. Você teria que ter rolado o Will dela. 14 só. Eu não passei, viu? Quanto que é o dano? Rodei 2. Rodei 2 no dado. 2 no dado é difícil. Ela tem mais do que 2 HD, né? Tem. Beleza. Beleza. Você vai fazer o quê? Você vai em posição defensiva, vai sair da frente. Cara, eu vou entrar em full defense. Beleza. Então, você... Logo com o seu escudo na frente, assim... E se prepara pro pior. Balek, sua vez. Ah, eu tô ali guardando, segundo turno. Ah, você tá estudando ela pra dar um assassinate, é isso? Não posso bater nela. Tem que ser no outro cara. Por que você não pode bater nela? Porque você me impediu. Ela deu charme. Ah, é verdade, é verdade. Esqueci, esqueci. Você já ficou quieto, Fael? Nem eu lembrava mais. Ah, não sou, sim. Beleza. Eu não sei se é melhor eu atacar... Deixa eu dar uma olhada aqui. O problema é os hits. Se eu só tentar atacar o Teras e o... Galil, eu tenho penalidade muito grande. Eu não tenho pro side shot. Então, vai ser você mesmo, Falks. Mesmo com mais 4, dá na mesma. Basicamente. Então, ele sumona um joguinho de fogo e atira em você. É isso que eu quero ver. Se der na mesma, eu vou ter que começar a me esconder. Eu acertei porque eu rolei um 20 no dado, tá? Mas eu não confirmei. Foi 10 de dano com 5 de fogo. Vai se ferrar, vai, cara. Bem, vez da mulherzinha raposa. Ela continua... Não achar não, ela vai mudar um pouco, seja dela. Ela dá um ajuste pra trás. Aponta pra vocês, assim. Queimei, malditosas criaturas do inferno. E novamente, dá um... Um... Holy Smite em vocês. A gente costuma ser imune a fogo. Mas não é fogo de verdade. Minha no Galil? É, basicamente. Coisa chata. Eu consigo pegar no Falks? Consigo. Eu consigo pegar vocês aqui. Inclusive, porque o Teras e o Galil não são imune a fogo. Vocês três aqui. Eu tenho resistência. Ah, então tudo bem. Então, podem rolar, então, Will. Will? Isso. Não precisa de dano de fogo na área que rolou. Oh, merda. Não é fogo, gente. É Holy Smite. Estou blinded agora. É verdade. Eu achei que você já gastou, né? Holy Smite. Ela tem três. Ela tem três. Beleza. Ninguém passou. Vocês tomaram onze danos e estão cegos. Aquela energia se lixar. Como se fosse uma martelada. Do céu. Em vocês, assim, sabe? Você tem aquela pressão de vocês pra baixo, assim. Aquela luz muito forte. Ah! Os cidadãos estão lá desesperados com medo do que estão acontecendo. Teras. Você está cego. Estava deised. Agora eu estou cego. Ô, vida. Você sabe onde ela está. Você sabe onde ela está, teoricamente. Ela entrou e usou magia. É, eu vou dar um passeio pro lado. Bota o cara na frente. Tudo que deu certo no combate do jogo passado, está dando errado hoje. Eu vou bater nela. Beleza. Beleza. Pessoal do chat, vai rolando alto abaixo aí. Pra ele se ele acerta. Peraí que eu mandei um negócio errado. Vai funcionar! Você está contando com o seu player, né? Já. Já estou contando. Você acertou. O Antrax pediu baixo e rolou um 71. Traidor. Então você levanta o martelo assim, vai com tudo nela, mas você bata muito longe. Muito longe. E Leon, sua vez. Você viu que a porta foi aberta pelo imprestável? O que você faz? Sim. Não, eu acho que eu não consigo fazer muita coisa pra ajudar a galera lá de cima. Vou dar uma explorada por aqui. Beleza. Olha, tem duas portas aí. Uma aqui que volta pro salão lá, você imagina, né? E uma outra aqui que está trancada. Essa porta aqui de trás está trancada. Eu vou ficar mais ou menos do ladinho aqui. Eu vou abrir essa porta do salão pra mostrar pra galera que tem mais uma saída só. Beleza. Então você está basicamente... Você não está lá... Não é em cima, é embaixo, viu? É aqui na... Tá. Na parte de baixo que você está vendo. Mas você está vendo lá. A galera segue, explodindo luz na cara deles. A raposinha lá. Esveu a martelada. Na verdade, só estou vendo o Falcon. E a humedade gigante? Não. Quinto turno dela nessa brincadeira. Galil, você está cego. Mas você sabe onde ela estava. Ah, deu essa porrada nela. Você dá um passo pra frente. Vai lá e bate um teras. Eu tenho que dar um passo pra frente? Sim, senão você vai alcançar ela. E manda bala. Pode dar um ataque se quiser. Eu não estou conseguindo mexer minha ficha. Deu algum... Ai. Sei lá, deu algum bug aqui. Clica no seu token. Não tem um copo aqui em cima? Então, é como se eu estivesse segurando o meu token. Não estou segurando o meu token. Clica fora dele e clica nele de novo. Você não está com algum outro negócio? Senão o cursorzinho lá de pegar? Selecionar? Não, eu estou com o cursor de pegar. Só que daí quando eu vou pra frente do meu token, aparece a mãozinha fechada. Dá um F5. Deve resolver. Você errou o ataque. Eu rolei pra você aqui. Você levou a espadada e ela esquivou. Melicianos. E aquele estuprão lá em cima, né? Falcos. Emprionado total. Beleza. Qual alta é essa coisa, Caio? Só pra... Não estou parado aqui. Igual bobo. É uns 20 pés de altura. Até o balcão ali. Você vai acabar dando na imedade gigante. Não, porque eu gasto 3 turnos. Até chegar lá, acabou o jogo. Beleza. Então essa galera aqui sobe pro próximo andar. Então... Ah, eles chegam lá. Eles chegam lá. Basicamente. É mais fácil. Peraí que foi parar na... Na taverna da tia. Peraí. Cacete. Uau. Passagem. Secreta. E... Eles entram cá. Passagem dimensional, eu acho. E eles sobem a escada, vão correndo e chegam até aqui. Do lado do... Do Orconte. Ah... Emprestável e Falcos faziam alguma coisa? Me emprestável vem até mim e... Eu vou dar um passo pro lado. Vou pegar minha mochila. E tô... Procurando uma poçãozinha de cura. Beleza. Que tá foda. Dalek. Ah, terceiro eu tô... De estudar ele. Bem, vez do Orconte. Aqui atrás. Beleza. Você quer conhecer o que foi escondido dele? Você consegue, porque tem a cobertura disso aqui. E ele não tá olhando pra você também. Agora ele tá ocupado com outras coisas. Beleza. Cara, ele saca a espada dele. É, saca não. Levanta uma pra cima e conjura a espada. Uma move action. E cara... Ele dá um golpe de soldado aqui na frente dele. Com a espada dele. E assim... Ele causa... Isso aqui de dano. Mais um de fogo. Caralho! Porra! Caralho! Crítico? Foi. Uau. O cara nem morreu. Ele foi obliterado. Basicamente isso. Se ele bateu a espada de fogo no cara, sabe? O cara... Apareceu. Virou poeira. Enviado pro inferno, tipo... De... Ele bateu tão forte, mas tão forte, que o cara chegou em primeiro da fila lá em Parasma. Sabe a questão aí, Jerry? O primeiro golpe, ele bateu, matou o cara. O segundo, ele bateu, matou a alma. Depois disso, os demais milicianos, eles vão recorrer, provavelmente. A menos que você mande eles continuarem atacando. Aí eles podem continuar o intimidante neles pra isso, por exemplo. Beleza. Vez da tiazinha aqui. Beleza. Eu vou atacar o Teras. Aí ela vai lá e dá o... Ataque de gato no Teras. Sua CA? É 20, né? 24. Você tá cego, você perde... Não, eu não tô mais cego. Não tá mais cego, então eu errei tudo. Então ela põe você e... Arranha, tenta fazendo o que pode, mas cara, você defende agora. Levanta seu martelo, seu martelo, porque defesa assim... E bloqueia todos os golpes dela dessa vez. Você tá de direção escolhido de medo. Teras, sua vez. Ah, raposa do inferno. Meu céu. Pra cá não vai ser passo de ajuste, se eu vier pra cá. Deixa eu ver. Vai sim. Vai? Só a pontinha do banco. Tá, então eu vou pra lá e descer o martelo nela. Caralho. Cara, você bate assim no chão da igreja que é de pedra. Puf, sai aquelas lascas de pedra. Mas nada de acertá-la. E Leon, sua vez. Eu vou gritar pras pessoas daqui de dentro. Se alguém quiser chegar no Arcon, aqui tem um atalho. Eu vou me esconder aqui debaixo, por enquanto. Eu tô embaixo, não tô em cima do Arcon não, tá? Tá. Você entrou aí embaixo, basicamente. Você tá aí na... Tem que ir mais a gigante. Sexto turno dela. Eu acho que dura mais um, né, Peppa? São sete? São sete. Eu tenho uma modificação da ameia estatua. Beleza, ainda continua presa lá. Gellius. Eu consigo bater na aula daqui? Consegue. Consegue bater à vontade. Ele consegue dar um passo pra flanquear comigo? Não, porque acho que é um banco quase inteiro ali. Aí seria... Dá pra entrar lá, mas não serve a posse de ajuste. E se você bate, ela vai esquivando, tipo... Precisamente, cara. Hoje tá... Beleza. Melicianos, cara... Eles estão morrendo de medo, assim, de avançar na Arcon. Depois que você viu o que ele fez. Eles olham pra você, Fawkes. Tipo, esperando um comando. Você vai mandar eles avançarem? Honra! Morte! Carga! E, tipo... Vou rolar um zuiu aqui pra eles. Escolha o Arcult ou a estátua de humedai? Peraí! Estátua de humedai! Um cara avança, os outros três voltam. Estátua de humedai! Estátua de humedai! E vão descendo aqui novamente e chegam até aqui. O problema tem que ter uma opção pra eles. Mas um foi batando o Arcult e foi... Morra a maldita criatura! E... Cutuca ele. Cara... Engraçado se o Kai tirasse um crítico. Ia doeu que esse cara. Acho que é X3, eu acho. Acho. E ele... Acerta o Arcult assim... Com a... Com a lança dele. Causa 4 de dano. Porque tem RD, né? Então já cheguei o dano do RD. Iiii... Acertou. Acertou. Está melhor que nós. Eu acho que esse cara deveria ser promovido, cara. Ele ficou lá sozinho com a conta. E acertou. E acertou. Embora eu acho que vai ser uma promoção pós-mosta. Vai prestar o Fawkes? Pós-mosta. Eu vou mandar uma imprestável. O imprestável vai dar um charge nela e bater nela. Pode ser? Pode. Ele está invisível? Ou está visível? Ele está invisível. Beleza. Então pode ir à vontade. Ela não vai estar vendo. Ela não vê o invisível. Então é 24. Acertou. Minha CFA de futa já ridicou. Não, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Ele dá 2 de dano. Mas lembra que ele é evil, tá? Beleza. E... Rola o Fertitude. Mas é engraçado que eu tenho mais 4 quanto a Poison. Yeah! Passei. E você vê o imprestável surgindo e puf, batendo na tia. Não, Caio. O mais engraçado seria se você não passasse. Passei. E eu vou tomar uma Poção de Curie Modern. Beleza. E você senta ali do lado, encosta na parede. Tira uma coisa da mochila e começa a beber. Não, eu já tinha tirado ela da mochila. Não, eu sei. Estou descrevendo apenas. Dalek, sua vez. Eu vou subir lá. Eu consigo subir daqui? Você tem que vir até aqui e tem uma escada ali, basicamente. Puta que pariu. Tá, eu vou lá. Você consegue chegar lá em um turno, eu acho. Chegar aqui. É, eu teria feito suentes mesmo. Beleza. Eu vou lá. Como assim? Ter feito suentes? Eu achei que dava subir direto por aqui. Como? Como assim? Escalando. Ah, você quer escalar? Você pode escalar para a parede, se você quiser. Aqui você tem que pular para chegar aqui. Você quer escalar na parede aqui? Ah, deixa quieto. Eu estava imaginando que a sala era bem diferente. Tipo, isso aqui é na andar de cima. É só um balcão. Entendeu? Uma varandinha. Uma varandinha. Tá, eu vim para cá. Eu paro onde der. Beleza. Aí atrás você tem cover ainda. Você pode ir para frente e ele te vê. Acaba o especial. Eu já gastei um dos turnos. Beleza. Ah? Do study. Beleza. Em vez dele, ele vai lá e despedaça o outro. Bem, pode ser que tira um dado, né? Ele vai lá e ataca o soldado. Um, 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 um. Dois, um, dois, um. E ele despedaça. Dois golpes de espada. O primeiro já deu, a cara já tinha morrido. Mas ele continua batendo. Basicamente. Vem. Vez a Kitsune. Ela pula em você novamente, Teraz, e continua batendo. E brava-se, tipo, felina. Beleza. Cinco de dano, você tem uma mordida. Essa eu errei. Quem que ela atacou? Eu? Você. Você parece ser menos amadurado que o seu colega. Beleza. Esse cara aqui. Eu vou tirar eles da iniciativa, não falei nada. Teraz, sua vez. Mais um passo pra cá, então. Vamos ver se no flunk e agora vai. Agora foi. Agora foi. Foi bonito. Sei que tá ignorando RDI. Good. 30 de dano. Cara, e... Pfff, ela é martelada na cabeça dela. Ela gosta pela frente, um pouco de sangue. Pfff, o que é isso? Maldito martelo. É assim que você usa o martelo. Sua vez, Leon. Eu acho que não vou fazer nada, não. Vou ficar de olho nessa coisa de um medai aí. Que acaba agora o buraco, né? Isso. E cara, ela ainda perde o turno, né? Mas o buraco vai embora agora. Ela andou pra cá? Não, eu tô só tirando o buraco aqui. Beleza. Eu vou agir, então, depois dela, tá? Beleza. Derruba ela no chão aí com o Grease. Então, o buraco desaparece, ela fica ferida, levanta a espada. Chega a vez do Peppa e começa a conjurar palavras arcanas. As palavras arcanas dele é a pegadinha do malandro. Beleza, qual que é o DC? 19. 19 de reflexos, né? É. Não. Não. E ela sai no chão de novo. Tá ajoelhada, tem uma medalha na frente de vocês. Galhos, sua vez. Quando o grupo é filha da puta, ele é filha da puta. Eu vou tacar ela. Mas bate com toda a força que a Asmodeus te deu. Hoje isso não foi muita. Acertou? Mas causou 3 de dano. Acertou. Você bate nela. Batou bem até. Mas pegou de rastom e fica regenerando a pele dela. Mas causou 3 de dano ainda. Meliciano. Bem, os 3 sobreviventes. Bravos, valorosos, melicianos, sobreviventes. Vem até aqui. Estão de medai. E começam a bater nela. Deixa eu ver com a HCA da tia aqui. Ó, eles acertam 2 ataques. 3. Ela tá no chão, acertam tudo. Acertam tudo. Ela tá prone. Estão causando isso aqui de dano nela. Ih, começou a bater nela. Eu percebi que os golpes vão ser absorvidos pela pele dela. Mas ainda machucou bastante. 3 golpes deles. Machucou pra caralho. Beleza. Emprestável e Fawkes. Tá, a Emprestável vai atacar ela de novo. Que é porque eu não tenho mais nada pra fazer. O que você faz é a esquiva. Ok. Cara. O que você faz? Nada, por enquanto. Dalek. Tá, tipo, eu quero stealth. Eu vou... Gente, esse foi o último turno de... Prayer. Então o meu acabou, certo? Sim, acabou de todo mundo. Ah, bosta. Tá. Eu vou lá e dou uns nick ataques. Só tirar o Prairie aqui. Beleza. Vai, eu até. Calma que eu vou lá e dou uma iniciativa. Pronto. Consertei. Não era o que tava antes, mas era... Esse aí ainda é o primeiro. De boa. Beleza. Beleza. Você acerta. Você causa 11 de dano. Você surge aí do meio de nada e... Puff. Corta ele. Puff. Com a sua daga. Ele... E olha pra você ser meio enfezado. Ele tá sem... Atacos de oportunidade e sem... Acerto. Beleza. Agora eu acho que ele vai virar o Dalekão no meio. É possível. Com sorte. Ele dá um passo pra trás aqui. Não, ele se bastou. Deixa eu ver se eu vou dar um passo pra trás. Não, eu vou atacar sim. E eu levanto a minha espada e bato. Sua CA, Dalek? Você tirou meu ataque? Sim. 22, 3, menos 4 nesse ataque. Beleza. Cara, eu errei. Passou... Eu tirei 21 no total. Passou assim raspando a nossa cabeça. Com menos 4, né? Eu tirei 25, menos 4, 21. Passou assim rente a sua cabeça. 25 calorzinho na espada dele. Vez da... Opa, eu pulei a tia aqui. Vez da... Raposinha. Beleza. A raposinha vai tentar bater... Quanto ela vai bater pra ser Teras? Uma vez ela mora, ela te mata. Ela tá achando... Ela tá crente com isso. Você der uma martelada na cabeça dela. Ela vai devolver o carinho. Esse é o problema dos crentes. Mas eu acho que ela errou tudo. Porque o máximo foi 23. 23 não te pega, né? Não, não pega. Beleza. Então ela taca você assim, mas tá rendendo a sua madura. Basicamente, sabe? Não tá te fazendo efeito nenhum. Teras. Sua vez. Deixa eu retribuir as carícias, então. Cara... Deixa eu ver se eu não tô pegando o emprestado. Não tô engano, eu não tô. Você dá uma pancada na cabeça dela. Peraí que eu... Errei. Peraí. Peraí. Dá uma pancada na cabeça dela. Ela gosta um pouco assim. Titubeia pra trás, assim... E cai no chão. Você vê o... O Arcon. Não! Não! Que linte! E uma ideia gigante. Se levanta. Ela vai atendendo os soldados aqui, provavelmente, né? Botando nela. Mas... Eles não ganham ataque de oportunidade pra tá se levantando? Sim, eles ganham. Caramba, essa galera tá atacando muito, cara! O meu melhor dado foi o 17. Isso aí, galera! É tão bom quando o Mestre rouba pra gente também. Causaram 22 de dano, cara. Ela se levantou e... É uma picadaria grande dos caras ali. Eles vão ganhar o XP e a gente não, né? A gente vai ser do Last Hit. Beleza. E ela bate num caramba mais perto dela com a longos fold dela. É aquela coisa, igual o Minion no LoL, cara. Você fica esperando chegar só na última vida e você dá o Last Hit. É mesmo, isso é só dinheiro. X, pelo menos fez diferença. Beleza. Cara, ela dá três ataques, tá? Ela aparece acelerada, basicamente. Ela fica rápida, de repente. Muito mais rápida do que o normal. Dá três golpes rápidos. Não, ela erra, mas ela matou todas as carinhas. Tipo, um foi 22 de dano, o outro foi 22 de dano também. Criatura grande e machuca. Sobrou um cara vivo ainda. Você pára e mata ela, se derrolar bem. No turno dele, sua vez, Elyon. Falou, galera. Já fiz o que eu pude ter por aqui. Vou entrar na porta de novo. Sua vez, Galeos. Tem a M10 gigante aí. Não, ela tá longe. Eu consigo atacar ela. Você pode dar um charge nela. Ou andar também. É, você pode dar um charge aqui. Acho que você pega ela. É? Ela é grande. Aqui eu pego ela? Pega. Ela é grande. Então você vai correr em direção à M10 gigante, com a espada na mão. Ah! E cara, você dá um golpe nela, bem dado com a sua espada, no peito dela, e ela desmonta. Cai no chão, assim, fora os pedaços de M10 gigante. E o miliciano grita, KS! Eu falei, eles são os mínimos. Deixa o solo da gente. Ele olha pra você assim, o herói, você me salvou. Essa vez a M10 gigante, ele, sei lá, faz nada, porque não tem ninguém que bater aqui em cima. Ele se mata porque acabou o motivo da vida dele. Prestar o Efalques? Beleza. Então vamos lá. Eu vou andar até aqui, puxar a varinha de cura, e vou dar um channel energy. Beleza. Tá difícil, hein? Matar o resto dos citadinos lá, né? Provavelmente. Claro que sim. Beleza, cara, você matou os citadinos, você exala a sua onda de negativo aqui, basicamente. Vocês curam aí oito. O pior é que eu nem tinha pensado neles. Você cura aí oito, você deixa o seu miliciano full, basicamente, depois dessa. A cura em oito aí, todo mundo, né? Isso tá dando um tipo, um derretendo com essa onda. Para eles parece uma onda de calor. Gigantesca. Você também é quente, mas é um calor confortante, sabe? Aquele cobertorzinho quente, pela manhã chuvosa, sabe? Tipo, o que vocês vão sentir hoje à noite. Aí eles é entrar num forno pré-aquecido. Gostaria de dizer que a Ilunia rouba o cobertor, tá? Beleza. Dallek? Caio, que ataque? Caio. Ele tá na minha área, tá? Beleza. Esqueci de rolar o Ilunia dele. Eu tomei só metade, mas tomei quatro. Dallek pega outra saga e vai partindo ele com tudo. Caramba, Dallek. Você tá bom, hein? Se não, você acertou o último só. Deixa eu verificar aqui. Eu tiro o ataque dele e ele tá sem coisa. Ó, você tá pegando o ataque. Acertou. Você vai fazer o quê? Tirar o ataque dele? Pode ser. Tirar o ataque dele. Você tá dando esse ataque? Sim, mas só... Sim. Tá, tá. Esqueci que tem essa questão. Bem, o segundo você errou. Beleza. Daria pra ele tirar, tipo, o C-A e depois tirar o C-A. Sinto pensando. Mas eu não fiz isso. Eu só vou vazar daqui no próximo turno. E, cara, aí você faz um corte dele, na barriga dele, na vez dele. Cara, ele dá um passo pra trás, dando pra você e fala, minha obrigação, não vai exterminar você aqui, é proteger o forte. se tiver novamente pelo castelo. Some e morre. Acabarei com você, criatura. E ele desaparece. Não, volta. Droga. Devia ter falado pra ele morrer primeiro. Ih, cara, tipo, ele desaparece. E com ele, ainda fica o negócio de iniciativa da Helena rodando. Ele desapareceu porque... O quê? Ele teleportou. Não, não, não. Mas, não, não. Mas, por que que ele foi embora? Eu não entendi. Porque a função dele aqui é proteger o forte. É, as pessoas do forte, não enfrentar vocês, sinceramente. Como não tem mais que proteger aqui, ele foi embora. Basicamente. É, ele ainda pode voltar, talvez, pro Nevilinder. Não sei se vocês funcionam. É possível. É possível que ele esteja em frente de outras pessoas. Mas, como vocês mataram todos os amiguinhos dele aqui, ele foi embora, basicamente. Ele ficou triste. Não tem... Vamos tentar uma coisa. Eu preciso de proteção. Aparece alguém nas suas costas, cutuca assim e pega uma camisinha. Eu agradeço porque eu acho que era isso mesmo que eu estava pensando. que eu acho que ele não matou ninguém. o Ragnaros, né, veio passar aqui. Exato. Cara, é uma cena de carnificina, Todas aquelas pessoas ali que, tipo, elas nem... Será uma que o... Gato que é subindo na webcam? Tinha uma que o Galeus, que o Galeus, né, que o Teras atravessou com uma flecha, as outras foram derretidas, então elas nem tem sangue direito, é só cinzas, aquela carne. Eu acho que o Dalek está muito achado porque ele não matou ninguém. Não, o Dalek está frustrado, ele está querendo ir embora. E, cara, vocês estão aí? Tipo, aquele tempo de medalha? Ainda bem que ele foi embora, porque eu estava para gastar o meu Align Weapon no... No momento, o Dalek está sentado em cima de uma das pessoas mortas e está fincando na daga nele. Eu faria na Kitsune, se fosse você. Foda-se, Kitsune, eu sou amigo dela. Ela é minha amiguinha. Mas passou, ela já morreu. Não tem mais isso. Beleza, então. Mas a Kitsune a gente vai tirar a pele. Ah, então. Beleza, eu pego o... a varinha da cura de novo. E... Vamos lá, gente, faz filhinha aí. Fila do SUS. É. A fila do SUS aí. Vamos lá, Elyon primeiro. É, tá ruim mesmo. Vamos lá. Ah, tá necessitado. Cacete. Remed está vencido. Você está achando que as forças de Asmodeus aqui são mais fracas por esse tempo de medalha? Está interferindo com a sua... Conexão. Conexão. O esquema é fazer rolar o lado de vocês, né? Você viu? Mas terminar a estátua com os bichinhos. Na verdade, a gente não vê, mano. Matou a estátua sozinho, velho. Beleza. Sai daqui, Leon. Vamos te curar, não. Tchau. Então, Teros. Oh, bom. Aventa aí, não. Não tão bom. Péssimo. Acho que já é o suficiente. Apesar de você querendo dar mais uma, já é o suficiente. Tá, vai mais uma aí. Perfeito, ó fundo. Tá, Galius. Exatam, exatamente, cara. Pontinha exata. Onde começa, não? Se eu começo com seis. beleza. Se você já puder ir adicionando proibendo o quão machucado você tá. Olha só, mais uma. Beleza. Agora eu vou me curar. Ok. Opa, não mais. Então, gente, pra onde vamos? Tem uma porta aqui e tem uma passagem aqui. E tem uma porta trancada aqui. Ah, aqui aonde? Aqui. Mas aí é na parte de cima, né? Não, é na parte de baixo. Eu tava lá embaixo o tempo todo. Só pra avisar que chegamos na metade da varinha, tá? Cacete. Esse povo bebe cura, né? Não, deixa eu rolar. Não, é o Kai que rola bem. Se o Kai rolasse tão mal quanto a gente. Ah, vamos pra cá primeiro, a gente tava no templo aqui, pra ver se tem uma coisa importante pra cá. Ah, fuçar nas coisas da Kitsune, ver se ela tem pelo menos poção com ela já. Deixa eu ver se ela tem algum item mágico. Deixa eu ver se a Lichaspa não tem nada. se a Lichaspa mais fortes normalmente tem, mas... mas normalmente tipo arma, armadura, sei lá. Ela tem um instrumento mágico masterwork, uma flauta. Uau. Uau. Ela é meio barda, essa criatura aí. Que merda. serve nem pra loot. Serve nem pra loot, cara. Bem, a Iambia da Gigante, por outro lado, a espada dela era de verdade, viu, gente? Era uma Longsword mais dois skin. Só que, show que grande, né? Só que large. Caralho? Mais dois skin? É. Tu vai valer um loot bom, cara. Essas criaturas de guardiões de templo tem pra cada domínio dos deuses. A Iambia fica forte, aumenta a arma dela pra fazer mais dois e coloca a skin. Porra. Porra. Ok, né? Então, vem. Vamos voltar pra cá. A gente não... Nessa passagem? A gente não poderia entrar aqui? Mas eu quero saber o que tem lá. Não sei se tem outro jeito de chegar aqui dentro. O lá, pra onde você tá apontando, Fawkes, se eu não me engano, é o Bermitório dos Padres. Pelo menos era isso da última vez que eu vim pra cá. Teras, Gellius. Estou indo. Dalek? Vocês não estão me vendo, mas eu estou lá atrás. Carnificine. O seu áudio está realmente baixo, o Fael, eu acho. É estranho. Agora pode ser eu falando baixo também. Tá. Tem quatro portas aqui. Ele está chateado. Cada um entre uma. Ah, que isso, cara. A gente ficou chateado com essas coisas. É, tem um quartinho aqui. Ah, tem um quartinho aqui. Ah. Ih, eu achei o nome deles. Puxa, rapaz. Agora achei eles. Beleza. Se que você olhe aí, eles estão olhando pra você também, armados e prontos pra ação. Rola a iniciativa. Vai começar, né? Foi. É aquela hora que eu estou querendo gritar muito. Cês sonhos da puta, não foram lá proteger os caras. Cês estavam do lado. A gente estava comendo e estava sem armadura. Devemos colocando armadura aí ainda. Quanto tempo você passou desde a última luta, cara? Menos de um minuto. Beleza. Eles não ficaram explorando lá, eu acho. Não. Não, eu só fiquei... tacando uns... Ah, é. Teve as curas. Não, já passou uns 2, 3 minutos. Teve várias usas de Wand. Tá, ainda tem minha magia. Beleza. Só descrever a sala pra vocês. Um prayer rodado. Tirar o prayer. Vamos lá. Isso aqui é a... Mass Hall. Ó, três grandes mesas de madeira cercadas por cadeiras ocupam a maior parte do espaço nessa câmera. Pratos e utensílios de cozinha estão empilhados perfeitamente sobre as mesas. Há tremalheiras de espadas de armas encostadas contra o preço de déficit. Você percebe que o pessoal estava se armando aí, basicamente, perfeitar vocês. Agora eles estão armados já, mas eles estavam se armando. Beleza. Primeiro a agir é o Dalek. Eu venho até aqui em stealth para quem em stealth. Então você, tipo, atravessa a stealth sem ninguém te perceber. Só rola se for stealth? Não precisa rolar não. Se tirar um, acho que a gente percebe. Por enquanto, acho que eu não vou fazer nada não, porque eu estou meio sem magia. Eu vou esperar se vale a pena ou se não. Beleza. A sargenta aqui vem até aqui no canto na parede, pega o arco dela e atira em você, Teras. O Slung Bowl. Nove. Te pega. Sua vez, Fawkes. Acho que até a parede estirou desse. Eu acho que essa da parede é cinco. Para falar a verdade. Caio, eu venho até aqui com uma varinha e dou prayer. Beleza. É save prayer, né? Não tem save, né? Não tem save, é só escorresistas. Então todos foram afetados. Todos. Imprestável, fazer alguma coisa? Ataca a Squire. Beleza. Vai lá. Nossa, quanta gente. Ele vai ficar aqui invisível porque eu mandei ele atacar a Squire, tem duas, ele não sabe para qual que ele vai. Vez a Squire número dois. cara, ela vai andando até aqui. Ela olha para você, Teres, e fala Acabarei com você. Meu medai, me dê as suas forças. Ela começa a brilhar assim e te dá um smart evil. Cara, mas tipo, ela bate com a espada forte e pega na sua armadura e vai deslizando assim sem te acertar. Sua vez, Teres. Tá, eu vou bater nela. Ela tem algum cover, alguma coisa? Tem. Você também tem, para ela. Se você for dar uma passo para frente, acaba o cover, basicamente. É, farei isso. Rapaz? Não tem evil bless. 22 de dano, não é? Isso. Cara, você dá uma fucking martelada na barriga dela, ela sente assim, mas eu continuo lutando. Segura na parede, assim, ah, maldito, o mal não vencerá. Não, aqui. sargento do sete, opa. Ela vem até aqui e te bate com o Bastard de Suor de Teras. Dezessete não te pega também, não, né? Não. Então ela não te bate assim, cara, ficou violento pra caramba, você esquivou, assim, você vê ela batendo no chão, sobre um taio no chão. Gellius. Tô numa posição bem ruim aqui, né? Sim. Não, você pode fazer a mesma coisa que eles, andar até aqui, andar aqui, e vocês ficam fechados aí. E o Dalek xinga todo mundo. Não, eu tô aqui de boa. Você pode passar com acrobacia se você quiser por eles ainda. Escolhe um alvo aí agora. Não, eu vou lá dentro sozinho, não se preocupe. Eu posso bater ainda? Pode. Você anda 20, eu acho, não foi? Você anda 15. Se eu for na diagonal, 15. Tranquilo, pode bater. Tá, vou bater o cara, esse que tá na minha frente. E você acerta 14 de dano. E você dá uma espadada nela? Você andou, né? É verdade. quando ela tá aqui só. Beleza, fez esse cara aqui, ele vem até aqui, sobe numa mesa, levanta o sincronismo, é pra ele, que o medaio eu desço as bênçãos. Bless! eu já sei o que dado que ela vai fazer. Squire number one. Putz, não tem o que ela fazer. Na verdade é essa. Ela vem até aqui, levanta a espada e fala, saiam da frente, eu tenho que exterminar o mal, saiam da frente. Ela podia vir pra cá. Na verdade, verdade, tem razão. e o Teras vai virar uma presença inicial. Ela chega aqui, vão em seminário mal! E ela bate, você tem que over contra você. E o Teras. Ela não gastou o move inteiro dela pra chegar aqui? 20? Ela não tá de full plate. Ela anda aí, não é full plate, o problema é ela. Ah, sim, tem razão, tem razão, tem razão, tem razão. Ela só anda até aí. Bem, essa sargenta aqui, ela vai fazer o que sobrou pra ela, né? Ela vai disparar uma flecha em você, Galeos, com menos 8 de penalidade. E ela erra, feio. Tipo, atira, mas... Bem, essa espalha aqui, ela faz uma coisa parecida, ela vem pra cá, sobe na mesa e atira em você. Então, tenta te atrecar com uns arcos, tipo... Cara, continua 23, não, não tem menos 8, esquece, esquece, eu falei bem, mas tem menos 8. Sua vez, Dalek. Ah, o Dalek tá de boa ali, de boa na lagoa, tipo, ele tá... Ele vem pra cá pra ver se ninguém vai vir por aqui e pegar o pessoal de surpresa, só isso. E Leon? Não, eu vou ver que tá... Eu vou vir pra cá, vou ver que a galera tá mais de boa, eu vou avançar, mas por enquanto eu tô passando, eu vou agir só se der algum problema, mano. Beleza. Sargento número 9, ela larga o arco, pega a passar do esforço dela e bate em você, Galeos. E cara, bate na parede aí, difícil de acertar vocês aí, você tá com bastante cover. Falcons imprestável. Cara, o imprestável, ele vai vir até aqui, e ele vai dar thunder no Holy Symbol do cara. Não adianta. Você falou que a espada dele pode ser considerada um Holy Symbol perma, não é? Você tem que ter feat pra isso. Ele não tem mais espada. Ah, tá. Então beleza. Mas você tem que ter feat pra isso também. Entendi. Beleza, pode bater. Isso daqui eu acho que ele não dá dano, no Holy Symbol, mas tudo bem. É possível. Ela é possível. Bem, deixa eu ver qual é o hardness de um Holy Symbol. Depende do material que o Holy Symbol é feito. Porque a maioria da Sazanta faz Holy Symbol só de madeira. Deixa eu ver enquanto isso, você pode sair rolando um monte de reflexos porque eu falo que Asmodeus abençoe meus inimigos. Fireball. Usando o colar negro ou não? O colar não tá aí. Acho que é magia do ar. Não, o colar não tá. Beleza. Deixa eu ver os equipamentos dele. Cadê? Beleza, gente. Vocês querem que eu pegue a Sargento 19 ou que eu pegue a Squire 1? Porque um deles vai ficar de fora. Acho que é melhor pegar a Squire. A Squire... Ela é paladina, talvez eu tenha o save melhor, mas ela é mais preocupante também, porque ela tem em cima do Teros. E ela também deve ter menos reflexos. Ah, mas eu... Foda que os saves dão, Samuel. Ah, tô falando naquela paladina. Porque as Sargento não tem Bastard Sword em vocês. E Power Attack, etc. Sim. Então... É de prata, então tem uns 10 pelo menos de RD. Então... Não, de RD, né? Não, RD. É Reigness. Então você... Começa... Botei, tô com o potapo. Chamar pelos poderes infernais aí. E... Explode fogo neles. Isso aqui não explode nada, né? Tem que ser isso aqui. Power Boss não consegue pegar todos? Ah... Não sem pegar o Gellius e o Teros. 25, né? 20. 20? 20. Joga aqui, então. Ah, não. Beleza. Quem que não pegou? Não pegou a Squared aqui de cima. Beleza. Então... Vou rolar aqui os reflexos da galera. DC 18, né? Yup. Poder fazer essa rolagem de dano de merda aí. Beleza. Dois passaram, o resto não passou. Ah... Sete de dano, o resto tem 14. Então, cara, você vê a Squared que pegou, né? Queimando... pegando fogo o cabelo dela assim e ela caindo. Essa aqui tomou 14 de dano. Essa aqui tomou 14 de dano. O Priest passou, então ele tomou só 7. Ah, essa aqui Squared passou. E sintam a benção de Asmodeus. E eles estão bem machucados. Squared number 2. Morreu. Tadinha. Morreu. Ter tirado daqui. Tem espaço aqui pra entrar agora, se alguém quiser. Ah, que boa. Teras. Quem entrar vai tomar um montinho muito feio. Talvez. Ah... Tá, eu vou entrar aqui pra eu não pegar mais cover contra essa Squared que eu vou bater nela. Beleza. Você entra aí, tipo, no meio das duas, e berra-te na tia. Tá esmaitando mal. Ah, que pena que eu não tô com o VW Blessing. E, cara, você puxar uma matelada assim, ela contra a parede, já, a verra vai rachando na sua frente, Teras. Com o impacto da matelada que pegou a Squared, você vai sair no sangue pelo nariz dela. Yawedai, me ajude, Yawedai. Beleza Sargento. Tá com pouquíssima vida, mas ela vai aproveitar o flank e te bater com a abastada e suja dela. Pux! Cara, tipo, eu consegui no final 19. É, eu tenho mais um do Blast, mais ou menos um do Prayer, então eu errei. Ainda assim. Então, bati. E errei. Teras, você tá contando o Prayer pra você, né? Teras? Oi? Você tá contando o Prayer pra você, né? Sim. Beleza. Só vez, Garius. Como é que tá na minha frente? Manda a bala. Bem, o primeiro, eu acho que você errou. Vou verificar aqui. Peraí. Eu não sei se ele tá contando o Prayer dele, tá? Ah, então. Mais um no ataque, mais um no dano. Bem, o primeiro você errou, mas o segundo, cara, você acertou e... Tem mais dois danos no final dos ataques dele. Então, foi 29 de dano. Então, cara, basicamente, bateu o primeiro golpe nela, ela esquivou assim, mas ao fazer isso, ela, tipo, deixou, ela bem amostra pra você, você já bateu de novo no pescoço dela, decapou ela. Puff, você manda o pescoço voando lá atrás. E ela cai no chão. Por que vocês não estavam lutando desse jeito na outra sala? Porque aqui não é uma luta importante. Carly. Oi, pode andar, aliás. só posso dar 10 linha de display no próximo turno. 10 linha de display é o que? É uma ação padrão? Eu acho que é, só no próximo turno, Mas você pode dar um passinho pra frente, se eles não pegarem flunk no Teros. Beleza. Vez do clérigo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Beleza. ele olha pra você, Gaglius. Não, pra você não, ele vai olhar pro clérigo, afinal de contas, é clérigo contra clérigo, né? Não tem que ser. Eu achei que ele ia dar Channel Energy. Não. Ele olha pra você, Fawkes. Maldita criatura de Amedai, que a luz, mesmo Deus, que a luz de Amedai segue seus olhos. Fala Fortitude. Sério que você vai tacar blinds nele. Sim. Isso quase não é permanente. Boa. Cara, você vê aquela luz nos seus olhos, assim, mas é pedido de uma escuridão em volta de você, espanta a luz. O que é meio estranho, né? Porque quando você fica cego, você só vê o escuro, você não vê a luz. Beleza. A paladina se toca. Toca na frente dela, tipo, do lado, aqui na barriga dela, onde você bateu o martelo, sabe? E você vê saindo uma pequena luz fraca da mão dela e curando quatro de vida nela, né? Uma vida cura, assim, absurda. E depois de fazer isso, ela levanta a longa esponja dela e fala, morra! Pura Medaille! Ai! Morra, ceia! E ela rola o total 11. Ai! Bate a sua armadura deslizando, fazendo um pequeno arranhão na sua armadura. Aquele barulho chato de uma unha arranhando lousa, sabe? Carai. Beleza. Essa Squire aqui, com essa agente, solta a espada dela, solta o arco dela, pega a espada, vem até aqui e bate no Teras. no Gellius. 22 te pega, Gellius. Não, né? Não. Então ela bate, assim, você levanta o seu escudo e você sente o impacto, cara, muito forte no seu escudo. Foi 21 de dano. Ia machucar pra caralho. Aliás, 20 por conta do player. Mas ia machucar pra caralho. Mas seu escudo resistiu. Bem, essa aqui, ela vem até aqui e bate o imprestável. Uaaaaah! Pfff! 19. Pega? 19... É no imprestável? Isso, no imprestável. Ok... em cima. Beleza, foi 18 de dano. A não ser que tenha menos 1. Tem menos 1, mas tem mais 1. Que tem o blast do cara, basicamente. Quanto de dano? 18. Já tirei o seu menos 1 do player. Ela tem... Tá usando arma good ou silver? Não. Arma normal. Tem sua RD normal. Ah, tá. Calma. Beleza. Só vez, Dalek. Bom, já que o pessoal abriu passagem lá, o Dacloy vai tentar entrar lá dentro. Ele ainda tá em strafe. Então ele vai vir pra cá. Acho que não tomou ataque de oportunidade, né? Não, ninguém tá te vendo. Passa por debaixo das pernas do Gelius, vem aqui e passa por debaixo da mesa. Vem pra cá, fica debaixo dessa mesa aqui. Então vocês veem lá, vocês trocando espadada, pá, pá, baterada de um lado, espadada do outro, magia, bola de fogo, enquanto você vê o Dalek passando devagarzinho, assim, debaixo das pernas de você também, na verdade. Dependendo desse grupo, ninguém viu porra nenhuma. A câmera tá mostrando, ele passando em câmera lenta, assim, tocando aquela música do filme do X-Men, quando tem o Mercúrio, sabe? Aquelas cenas de sola do Mercúrio. então você tá passando debaixo das outras pessoas e ficando aí. Separar e fail. E Leon, sua vez. Vou conjurar cadeira e sentar aqui, ó. Beleza. Sargento 19, bem, ela vai bater em você, Gelius. Então levanta, mas sai do suje dela e aaaah, desce com tudo. Mas cara, você esquiva, você dá uma passa pro lado, você vê ela batendo no chão, assim, subindo, pedaço de pedra. O dano foi muito alto de novo, mas você esquivou. Sua vez, Fawkes. Bless. E vocês se sentem abençoados novamente por Asmodeus? Imprestável? Fawkes. Favio cura dois. É o fast healing dele. E... E... Ele vai... Ele fica invisível. Beleza. Uff. Desapareceu. Teras, sua vez. Sente abençoado por Asmodeus duas vezes. Praer e... e Bless. Eu não sei se o Bless conta pra ele. Na verdade, eu não sei se o Praer conta pra ele. Conta, eu não usei magia. Ah, tá. Ele tá puro ainda. Ele tá puro. Eu venho pra cá, eu vou bater na Square. Eu não passo pro lado, levanta o seu martelo. Caralho. E o martelo desce. Cara, ela tá em cima da mesa. Você bate assim, nas pernas dela, com o seu martelo. Puff. Cara, ela joelha assim na mesa. Ah! Tipo, você quebrou o osso do rio dela. Eu bati na Square, tá? Ah, desculpa. Você matou. Volta as pernas aí. Volta aqui. Cara, ela tava lá, tipo, encostada na parede, com a mão na barriga onde você acertou antes. Você bate aqui no mesmo lugar. Você não só quebrou a mão dela, que tava protegendo, como terminou de quebrar a costela dela, cara. Ela desmonta ali. E, cara, você vê, parece que tem uma britadeira batendo na parede do seu lado, o Falx. Tá aí. Tá quase quebrando, você cede nessa parede de tanto impacto que você tinha sofreu. É, o Elion tá se imputindo. Tá com a mão na parede, assim. Eu encosto a cadeira na parede pra fazer massagem nas costas. Essa aqui morreu. Guelius, sua vez. Então, eu aproveito que eu matei a sargento aí e dou um 10 no display. Beleza. Então, rola intimidante pra gente. rola intimidante pra gente. Certo, né? Rolou? Rolando? Eu vou... É um D20? É, um D20. É. Capaz! E todo mundo que tá triste aqui. O que que você fez exatamente? Qual foi a situação? Como que você deixa as pessoas com medo? Só arrancar a cabeça dela, não serviu? Ah, serviu! Se quiser melhorar, sei lá. Você arrancou a cabeça dela, espetrou ela na espada e levantou, assim. É. Sei lá, tipo, se banhou com o sangue. Antes da... Antes da cabeça eu dou um cutucão nela, assim, na cabeça e levanto em cima da minha cabeça e deixo o sangue escorrer, assim. D'Alec, você tá vendo isso? Você tá achando que você tá dando uma influência pra essa galera. Você tá achando que você tá influenciando essa galera mal. Ou bem, né? Não sei. O pior de tudo, você acha que vai ser not shined. Eu sei. Beleza, Kai. Eu acho que tá todo mundo shakin' ali. Sim, todo mundo tá shakin'. Todo mundo. Por algum... Por um bom tempo. Por um bom tempo. Por pelo menos uns três turnos aí. Beleza. Vês do pastor que tá morrendo de medo dessa situação toda. Tá vendo as rebanhas... As rebanhas? Não, os ovelhas do rebanho dele sendo destruídas uma a uma. Não sabe o que fazer, não sabe a que impedir luz. Então, ele toca nas quares aqui da frente e fala que é uma medalha de forças. Tô dando um bônus pra dar de ataque de mais dois. E... Squire número um morreu. Em vez dela, tem mais eu pra atacar. Bem, ela vai atacar... Eu não sei. Eu vou atacar o Teras que eu tô com medo do Galeos. Então, ela levanta a Bastard Sword e desce em você, Galeos. Puff. Olha, eu consegui 22 no total. 21, desculpa. É em mínimo, o Galeos. Em você. Em você, Teras. Não, não. Não pegou. Beleza. Então, ela bate assim, você percebe que ela sendo tocada pelo padre por trás, sendo um bônus de ataque por isso, mas ainda que vala na sua armadura, a gente querra. É porque o meu stand é esquentativo ainda. Beleza. Essa aqui. Dá um passo pra cá. Ela sobe na mesa, vem até aqui e te bate. quebra mesmo. Essa acertou. Foi 14 de dano, porque você tem menos do player, né? Então, 14 de dano. Vem que bate na sua cabeça, pega na sua armadura, tipo, entre a cabeça e a armadura. Puff. Dalek. Não, eu vou tentar uma coisa, tipo... Ah... Vou tentar desarmar, roubar o que quer que seja do policial do cara. Você vai tentar dar um desarm nisso? Só rolar. Poção de desarm. Beleza. Vem pra aqui, pegar um pão. Cara, e... Pfff. bate nele com os seus ataques e o relicinho dele cai no chão. Rolando. Você vai reagir ainda, foi só uma ação. Tá, outra ação é... Ah, foda-se, eu batendo o cara. Não... Mandou água nele. Eu não sei como isso funciona com as penalidades, mas eu prometi ver. Ah? Como assim? O seu primeiro ataque foi um design... você pode bater duas vezes, não pode? Sim, mas provavelmente nesse caso teria uma penalidade de menos dois no primeiro ataque seria o desarm. Sim, primeiro e no segundo. Normal. E mesmo que você tenha penalidade, foi desarmado. Quanto você acha que ia ser o MD? Não faço ideia. 14. Tá, então, tipo, nesse caso, tem menos dois nesse rolagem aí, foi 15 no total. Foi 15 no total. você tem mais dois do Flank? Tá contando os bônus do Max? Tá tudo aí já. Tudo aí já? Mas você tá contando o Flank? Essa é a pergunta. Flank não. Então você acertou. Então foi 6 de novo. E ele tá sem... Na verdade, sim, é um táxi, porque tipo, o seu dele parece ser bem baixo. O seu dele é 17, basicamente. Então você... Aparece aí debaixo da mesa, bate na... Na mão dele, assim, faz um corte nos dedos dele com a sua faca, faz cair a flor de cima no chão e com o outro você enfia na barriga dele. Filho! E ele grita de dor. E Leon? Não tô sendo necessário aqui, eu vou continuar guardando minhas forças. Beleza. Essa tia aqui bate com a passagem novamente no... musgo. E ela continua batendo no seu escudo, tá doendo, cara. Cada golpe batendo no seu escudo tá cada vez baixando mais seu braço, assim, tá começando a doer, assim, o impacto. Mas não tô acertando ainda. Fawkes? Beleza. Eu vou andar até aqui. Eu acho que eu vou fazer um touch attack nela. ela tem cover, tá? Mas manda bala. Beleza. Acertou. Uh! Agora deixa eu lembrar o que isso faz, porque era pra ter a descrição nisso daí e por algum motivo não está. mas eu acho que eu tirei ou eu tirei ataque ou eu tirei save. Beleza. Vou colocar aqui. Já, já te digo. Isso daí não era que nem o meu que deixou o cara shaking? Não, até que não. Ela tá com menos menos 2 em saving throws. Beleza. Menos 2 em saving throws. Com o bônus do Gavis menos 4 em saving throws. Ela tá destruída, essa tia. Impressável fazer alguma coisa? Impressável cura 2 de vida e... ele vai... ele vai até aqui e atacar o cara. Beleza. Pode atacar. Você tirou o ataque dele, né, Rafael? Sim. Você tá vendo? Acertou. Foi 4 de dano. 5. Impressável também tá com 1. Ah, tá. Beleza. Deixa eu rolar o meu fortitude. Eu tenho menos 2 por causa do medo. Olha, eu tô envenenado. Tá perto de 2 de destreza. Isso acabou de venenar o padre, cara. Tem um padre envenenado aí. Ah, bate assim no pescoço dele com a sua... ferrão, né? Começa a ficar roxo assim no pescoço dele quando você acertou. Audito, demônio! Diabo, ao respeito. Sua vez, Teras. Muitos alvos. Então, rapaz. Deixa eu ver a vida. Eu vou me mover só pra ver a vida da minha de baixo. Uhum. Tá. Ah, não vou ficar aqui mesmo. Eu vou bater nessa muñeca. Beleza. Número 20. A número 20. A número 20. E você dá uma fucking pancada nela 22 de dano. Bate nas pernas dela assim, você vê a vida quebrando. Ela tá inteira ainda. Ela tá balançando, mas tá viva ainda. Gellius. Eu vou batendo aqui na minha. Beleza. Certo, eu vou dar um... Vou bater na que tá do lado dela. Beleza. Tô dando um cleave, né? É isso. Você acertou. 14 de dano. Foi bastante dano. Ela tá bem machucada. 15, verdade? Tem player. E quer considerar o segundo ataque ali? O segundo dado? Você teria acertado, provavelmente. Se eu errasse o segundo dado, eu poderia ainda atacar o segundo personagem ou não? Teoricamente, o cleave, né? É só um ataque que você dá. Você não dá dois ataques. Você dá um ataque e você dá outro ataque. Entendeu? Não considera o meu mesmo. Você tá batendo na minha mesma, então. Tá, então você mata ela. Dê dois ataques nela. Você mata... Peraí, vê se você acertou esse golpe. Acertou sim. Em inglês e prayer. Acertou sim. Então, cara, então você bate duas vezes nela, com a espada, vai cortando a mergadela. As tripas, elas caem em cima da mesa, assim, e ela tomba pra trás. Mas o padre, o padre se vê cercado, vendo os membros do rebanho dele morrendo. Ele se abaixa, sem tentar pegar o rolo de símbolo dele lá no chão. Ataquei por tentar de geral, aí. É, você tem que continuar rolando o save dele, tá? Só pra avisar. Ah, sim, do veneno. Verdade, verdade. Olha lá, Dallek, eu deixo você... você pegar o kill. Ah, cara. De boa. E você matou. De boa. E ele se abaixa, assim, pra pegar o rolo de símbolo, né? Você já pega a sua faca e enfia no pescoço dele. Eu pego o rolo de símbolo, eu enfito, né? Você deseja estar com o rolo de símbolo, né, basicamente? E se a gente já morreu? Esse a gente tá vivo ainda. Tem, ele bate você, Teras, com a bacana de sorriso dele. Nada. Bate. E a sala pela armadura. Dallek, só vez. Tem um sargento aqui, um sargento aqui. Ah, vem pra cá e ataca o segurador. Ela provavelmente tem direito de ataque com tudo. Você vai tentar dar um... uma acrobatic, Zanen? Não. Só toca. Eu errei. E o dano foi 23, né? 23, tem mais um, no pré-air. Já tá tudo ali. Ela tá perdendo o ataque. Beleza. Você não matou, mas deixa ela com 2 de vida. E Leon, sua vez. Cast manga. Perfeito. Cônjuge do mangá que vai ficar lendo então também. Beleza. Ela tá cercada. Tem muita gente em volta dela, não sabe o que fazer. E ela resolve bater no Dalek, que parece mais amadurada. Sua céu, Dalek, quanto que é? 22. É, causei 22 de dano. Tem menos 4 no ataque, mas... Tá, então eu errei. eu me errei. Esqueci disso. Então foi bater em você, só que tipo, você acertou o braço dela, com a sua faca, então ela... Ela não consegue levantar direito, a espada e te erra. Sua vez, Fawkes. É... as duas, sargenta com muita pouca vida. As duas. Não vou gastar channel a toa. Onde que você estava batendo, que está com 2 vidas? Ah, o imprestável vem, o imprestável bate. O meu ato é a oportunidade. Não vai, né? Você tira o NFL. Eu estava com essa 1 de dano nela. 2. 2. Então ela está com 0 de vida. Ela está... Ela está... Stegred. Está viva ainda. Ahn... O Caio. Oi. Não nada, o Matos já cuidou disso. E a 16 acerta ela. Acerta. E cara, você finaliza. Se o imprestável acerta ela, pega-se no pescoço dela, ela... Ahn... Sente assim, você levanta a sua mata e bate na cabeça dela. Puff, esmaga a cabeça dela. Foi uma bala de dano, até. Quero saber de onde saiu uma E6 desse dano. Tudo bem. O imprestável já foi. Terra, sua vez. Tem uma... Uma... Uma viva. Finaliza ela. Terra se mexe. E cara, você acertou. Uh! Acho que eu estou com um belt de força. E você levanta a... Você tem o martelo e... Puff, bate assim na cabeça dela. Puff, sai voando, mas para trás, tipo golfe. Caio, as Squires são... Eram paladinas, né? As Squires eram paladinas. Elas devem ter role symbol também, né? Eu jogo role symbol do Klergr para o lance. Ok. Estou lá colecionando os role symbol. Se você olhar, tem um loot delas aí, eu acho que foi. Das Squires, dos Sargentos e dos Pratch. Tem? Ou não tem? Aí, onde? No seu loot. Quanto liga de loot. Se não tiver, eu passo depois, não se preocupe. Mas acho que deve ter alguém que tinha um deles lá. É que ele tem poção e tal, talvez. A paladina tem Thunderstone, Oil of Magic Weapon, Blue Eye Lantern e umas coins só. Tem quantos paladinas? Tem duas paladinas. Oh, elas tem Thunderstone, Oil of Magic Weapon, Master Chain, Mail, Redwood and Shield, Master Glamour Sword, Master Glamour Bow, Blue Eye Lantern e dois GPs só. Não, um pouquinho mais. Não sei se é... O GPs é padrão para todo mundo? É, é igual para todo mundo. Então, não. Vai ser esse aqui de um 4. 30 GPs. Agora o estranho é que Sargentos não está anotado aqui. Oh. Os Clérigos... O Clérigo eu tenho só. Tem isso aí. Então, ele está bem. Tem uma monte de cura, mas ele tinha muitos com 10 cargas. Já a Sargento da Glorice Clament, tem um monte aí. Deixa eu colocar uns pontinhos aqui para você separar em que é Sargento, o que é. cadê? Ela tem isso aqui. Uma poção de Burles Endurance, duas poções de Kurema Dorit Wounds, Chain Mable, Shard Sword, Composite Longbow, blá 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 blá. Ah, ela também tem um Run de cima de Medai. Olha só. Ela não é nada, não é Clérigo, não é Run de cima de Medai também. Só que é de Madeira. Esses não contam. Então não fez uma mudra de Madeira para você, né? Não, não é só isso. É o... A ideia é deturpar os símbolos dos... Dos Clérigos mesmo, dos Clérigos e Paladinos. Dos Clérigos e Paladinos e se tiver Inquisitor eventualmente. Beleza. E cara, isso é uma sala... Ele tinha uns Platinum Ring para dar Shield of Order em alguém. Cara, isso aqui era uma sala de jantar. Agora é uma sala de carnificina. Cabeças... Tripas e tudo mais espalhado para ir sangue. Vai ficando bonito. O bom é que agora a gente não tem mais ficar se preocupando em ficar destruindo as cabeças. Hum. A pessoa está extraindo assim. Ninguém trabalha. A gente é burma, não é besta. Ok. Bom, eu sigo, né? Eu pergunto... Eu pergunto para o Ilhão. O que tem nessas portas aqui? Hum. Olha, eu não me lembro. Caio, o que tem nessas portas aqui? Você acha que são os quartos? São os quartos ainda, né? São os quartos ainda. Abra essas porra aí. Chuta uma porta. Chutou o porta de você correndo, né? Você não quis ver que tinha o dedo. Exato. É assim que a gente faz. Chuta e foge. Cara, é um quarto simples. Bastante espartano. Sem quase nenhuma pança de decoração. Apenas uma pequena estante aí para ajoelhar, para rezar. E uma cama simples. A gente falha. Abra as outras, vê. Todos esses quartos aqui são a mesma coisa. Esse que eu abri para vocês aqui agora. Bem, tem mais essas portas aí em cima. Quem está abrindo as portas exatamente? Quem é a pessoa responsável por isso? Provavelmente eu devo estar procurando umas gigas e coisa. Deve ser o Gellius ou o Teras. Pode ser também. Pode ser vocês todos juntos. Uma por uma. Beleza. Quando vocês abrem essa porta aqui, ó. Essa aqui. Posicionei aqui nessa porta. Ah, eu estou me travando nas portas. Vocês abrem essa porta aí. Espera aí. Cara, vocês abrem a porta aí. Vocês veem. Uma mesa de madeira circular ladeada por duas cadeiras de madeira resistentes. Está no centro dessa sala. Uma única vela brilha no suporte no meio da mesa. E, cara, aqui, na porta dessa sala. Vocês estão chegando lá? Vocês estão vendo? Então. Eu estou vendo o nome Victor, mas eu não estou vendo a figura. Tem alguém escondido aqui, basicamente. Entra aí. Entra lá se está logo aí só para ver o que é. Ok. Eita. Assim que você vê aí. Você vê. Essa figura aqui. Meio que na porta, assim, sabe? Barrando a porta. E atrás dela, vocês veem dois daqueles que vocês acabaram de enfrentar. Mas, espera. Tipo, ele está barrando a porta para estar fechado ou está aberto? Está aberto. Ele está meio que na frente da porta, sabe? E atrás ele tem uns padres, assim. E ele está na frente. Malditos! A gente passou aqui e ninguém percebeu. Eles estão meio que enfricheirados, basicamente, sabe? Então, ele está aí na frente da porta, meio que, tipo, protegendo os clérigos. E lá na frente estão os clérigos para bufá-lo e protegê-lo. Mas, eu acho que a gente pode parar por aqui. São meia-noite já. Meia-noite 10. E eu não tenho que aguardar cedo da manhã. O pessoal deve estar... Infelizmente. Bem, podemos parar por aqui? Só, só. Valeu. Ok. Beleza, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu hoje. Valeu aí mesmo. Valeu ao Antrax. Valeu ao Agostelos. Valeu... A gente vê quem mais tem aqui. Ao Oloco89. A gente vê quem mais, quem mais, quem mais. Eu acho que não teve seguidores de novo. Acho, não tenho certeza. Não posso garantir nada. Valeu à Drake Alice, que está aqui também. Pessoal do YouTube. Valeu aí, pessoal. Até a próxima e continuamos com a exploração aqui da Dungeon. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu. Valeu, por que eu queria que a gente ia. Valeu, gente. Boa noite. Falou.